Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 11 de janeiro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a você que nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Leal, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Hoje daremos sequência nas análises a respeito daqueles atos atentatórios da extrema-direita no último domingo. Trataremos das iniciativas também tomadas pela gestão Lula e da mobilização da sociedade civil para se impor ao golpismo. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou a prisão do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e secretário de Segurança Pública lá do Distrito Federal, Anderson Torres, que deve se entregar hoje ao chegar dos Estados Unidos, onde ele passa férias. Parece que foi detectada uma nova ameaça, inclusive, a partir de manifestações dos extremistas convocadas para esta quarta-feira, e apelidadas de Mega Manifestação Nacional pela Retomada do Poder. O governo federal já acionou o STF, inclusive, para a adoção de medidas cabíveis em relação a esse episódio. Além disso, as pressões sobre o ministro da Defesa, o José Múcio, cresceram muito nas últimas horas. Há um descontentamento enorme com a postura dele em relação a essa balbúrdia da extrema-direita, a anuência dos militares a todo esse processo. E quem vai analisar tudo isso daqui a pouquinho conosco, hoje, será o ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião, que é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Vamos tratar também de outra mobilização, dessa vez por direitos. Os entregadores, por aplicativos, estão convocando uma paralisação para o próximo dia 25, algo que provocou polêmica entre os petistas, principalmente, eles que dizem que essa turma quer se aproveitar nesse início de governo para provocar desgaste ao presidente Lula. O membro do Sindicato dos Motofretistas e entregadores por aplicativos, o Sindmob, o Luiz Correia, vai conversar hoje conosco no programa. Já o jornalista doutor em História das Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em regulação do audiovisual na Ancine, Gustavo Gindre, vai avaliar a transição de governo na área das comunicações, em especial a nomeação do ministro, aliás, do deputado Juscelino Filho, do União Brasil, para comandar esse ministério. O último entrevistado do programa de hoje será o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP Vinícius Camargo, que vai falar sobre as ameaças bolsonaristas, as refinarias do país, a mobilização convocada para hoje pelos petroleiros para se opor ao cenário de caos que tenta se instalar aqui no Brasil. Uma edição muito importante no dia de hoje e, como vocês percebem, e sem perder tempo, eu já chamo para conversar conosco o nosso primeiro entrevistado, o ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião. Senador Roberto Requião, bom dia. Bom dia. Vamos bater o nosso papo. Vamos, vamos bater o nosso papo. A gente já não conversa aqui há algum tempo no Faixa Livre, senador. Muito obrigado pela sua presença. Eu aproveito também para desejar ao senhor um feliz ano novo, que a gente tenha aí um 2023 de melhores notícias em relação ao que a gente teve nos últimos quatro anos. Mas, lamentavelmente, senador, o que a gente percebe aí nesse início de ano está muito ligado ainda a essa gestão que se encerrou no dia 31 de dezembro, porque a apreensão tomou conta do nosso país ao longo desses quatro anos, o Jair Bolsonaro no comando da República. E ela voltou a atormentar os brasileiros nesse último domingo, né, o senador, quando nos deparamos com aquelas cenas de barbárie no centro do poder político do país, lá em Brasília, onde criminosos, travestidos e militantes destruíram o patrimônio público, do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e também do Supremo Tribunal Federal. A grande questão é que tivemos a crônica de uma tragédia anunciada, né, senador? Esse ato já estava programado pelos baderneiros e contou com a anuência das forças de segurança do Distrito Federal que praticamente escoltaram essa turma até a Praça dos Três Poderes. E parece que hoje já há novos protestos marcados que estão chamando de Mega Manifestação Nacional pela Retomada do Poder. Pequeno, você que por muitos anos esteve na Capital Federal como senador da República, conhece o Congresso com a palma da sua mão, como é que você recebeu aquelas imagens do quebra-quebra, aqueles que são espaços que representam a democracia no país? Como é que você tem avaliado todo esse caos, senador? Anderson, em primeiro lugar, sobre o bom ano que você me desejou. É um bom ano. É um bom ano pelo fato do bolsonarismo e do entreguismo explícito terem caído. A vitória do Lula nos anima, estabelece o processo civilizatório brasileiro. Isto é fundamental. Agora, é evidente que estavam tentando dar um golpe no país. O pessoal que foi à Brasília, é evidente que alguns eram treinados para o vandalismo, mas outros foram subsidiados por ruralistas. Aqui no Paraná, já vazou que o filho de um antigo deputado federal, um homem decente, o Dílio Balbinotti, chama-se o Dílio Balbinotti Júnior. Pagava 200 reais para cada um, mais as despesas de alimentação e ônibus para irem à Brasília. Eu acho que isso aconteceu. Eles tentavam lançar o Brasil no caos. Aquele pessoal que foi à Brasília não foi tomar o poder. Ele foi fazer uma bagunça que seria apoiada por cortes de energia, atentaram contra as linhas de Itaipu, derrubaram torres aqui em Medianeira, no Paraná, e em outros lugares do país. Eles queriam a intervenção do exército, a intervenção das forças armadas. Eram golpes em cima do caos estabelecido. Mas isso fracassou completamente, Anderson. Completamente. Não tenho dúvida nenhuma que isso acabou já. Ele pode insistir aqui e ali. O judiciário está agindo duramente. E Brasília é evidente, você falou, as forças de segurança. Não, o exército o apoiou. É preciso que se diga isso com clareza. Isso me dói na alma. Eu sou oficial da reserva do exército brasileiro. Não remunerada, vim do CPOR. Eu tenho, tinha e tenho, um orgulho danado das forças armadas brasileiras. Mas é claro que o batalhão de guarda do Palácio não agiu. Eles queriam, inclusive, liberar os invasores quando a polícia militar chegou. Você viu o clamor de um único general em Brasília? Desse pessoal aposentado? Não. Eles queriam provocar o caos para servir no Brasil em defesa da ordem e derrubar o governo. Agora, derrubar o quê, Anderson? O que é que eles querem derrubar? O que é que o Lula dizia na campanha? O que é que me fez entrar de corpo e alma nesta eleição? Eu fui candidato a governador do Paraná, mesmo sabendo, pelas pesquisas, que era praticamente impossível ganhar essa eleição. Por que era impossível? Domínio absoluto de toda a mídia. No começo, o Tribunal Regional Eleitoral impedindo a gente de fazer as denúncias, tirando do ar e multando tudo o que falávamos com provas consistentes. E dinheiro à beça do orçamento público para financiar a mídia. Então, era muito difícil. Mas eu entrei mais para derrubar o Bolsonaro e dar uma oportunidade ao Lula, a quem eu conheço pessoalmente. Eu entrei nessa parada. Agora, me dói na alma verificar que as Forças Armadas, com o seu silêncio, com a sua omissão ou participação, temos que aprofundar a investigação nisso, foram cúmplices ou organizadoras desse processo. Não há um general que levantasse a voz até agora contra esses caras. E esses caras foram pagos internamente por proprietários rurais, o agronegócio ou talvez por dinheiro de fora mesmo. Agora, onde eu quero chegar, o que é que esses caras que foram à Brasília quebrar o Congresso Nacional, quebrar o Palácio Planalto e o EF, querem? O Lula, na campanha, dizia o seguinte, não vou admitir mais esse preço de paridade internacional com a Petrobras. Eles querem garantir esse preço. Eles querem impedir que a gasolina baixe no Brasil, que o Brasil se desenvolva. O Lula dizia que não ia admitir o Banco Central fazendo o que estava fazendo. Eles querem manter o juro mais alto do mundo. Então, por que as Forças Armadas estão participando disso? Eles querem a Eletrobras em mãos privadas, na mão de um grupo pequeno de investidores nacionais e internacionais, para impedir o desenvolvimento do país com preços absurdos. Eles querem ainda que os trabalhadores continuem sem nenhuma lei social. Os antigos trabalhadores e os novos, na moda do Uber, os mobilizados, nenhuma garantia. A exploração absoluta do trabalho, o domínio absoluto do capital, é isso que eles querem. Então, eu acho, por exemplo, que a defesa do Lula nesse momento seria dizer o seguinte, vocês têm que entender que nós não vamos aceitar essas conquistas, entre aspas, do governo Bolsonaro. Por que a Dilma foi derrubada? Por que o Lula foi preso? Pela Petrobras, que não queriam que ficasse nas nossas mãos. Pela Eletrobras, que queriam privatizar. Pelo Banco Central, que queriam independência na mão dos usurários, dos investidores financeiros e dos bancos. Está muito claro isso. Então, eu não falo nem em terrorismo, nem nada. É a continuidade da tentativa de destruição do país. Agora, isso não cabe mais no mundo. O domínio do capital financeiro. Eu não falo nem em imperialismo americano, me perdoa. O Estados Unidos está dominado também pelo capital financeiro. Está numa situação terrível, com o povo na rua, morando em automóveis, em barraco, sem emprego, uma inflação altíssima. Não deu certo isso mais. Nós precisamos de um projeto nacional de desenvolvimento. E se o Lula for a uma tribuna nacional e disser, olha, a Petrobras vai voltar a agir em favor do Brasil. O petróleo é do nosso solo, os trabalhadores são brasileiros, ganho em real. Nós refinamos aqui, não vamos admitir mais isso. Você acha que vai ter um militar capaz de dizer, não, eu sou contra a redução do preço do combustível e dos lubrificantes? Se ele fizer a mesma coisa com a Eletrobras, o povo não vai ser mais roubado em contas absurdas de energia, na mão de grupos privados. Eu vou segurar isso para que o Brasil possa crescer, porque cai entre nós. Não há possibilidade de dar comida três vezes por dia, por muito tempo, sem o crescimento econômico do Brasil. Sem salários, sem industrialização, sem remunerações decentes. Então, o que pode fazer o meu amigo Haddad na fazenda com o raio do Banco Central, com o juro mais alto do mundo na mão de especuladores e banqueiros? Se o Lula deixar claro isso... Mas não, isso parece que se diluiu um pouco com a história da Frente Ampla, para garantir a governabilidade. Mas essa dilução fez com que nós tentássemos agora resumir tudo em defesa da democracia, contra o terrorismo, o pessoal que foi terrorista é quem organizou essa escolhamação. Mas é um terrorismo que não é para amedrontar o povo, é para criar um caos e abrir a perspectiva de uma dominação militar. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro. Mas se o presidente da República tomar algumas coisas, reiterar o que ele disse na campanha, ele terá o Brasil junto com ele. E você está vendo aqui, pela minha empolgação, eu vou para a rua também. Eu acho que, acima de tudo, Requião, a gente precisa, de fato, nesse momento, defender o pouco de liberdade que a gente ainda tem aqui no nosso país. Agora, você enxerga o bolsonarismo a partir desse episódio que a gente teve no último domingo, o Requião, saindo ferido de morte desse caso aí? Você vê alguma chance de Jair Bolsonaro se livrar de uma pena de prisão aqui no país, que o deixe fora do tabuleiro político? Anderson, mais uma vez, você conhece aquele ditado? Que se me dá que a cônjuge do Moar Claudique se minha desiderata é calcidcar. Eu não me importo com o que vai acontecer com o Bolsonaro. Ele está acabando. Ele está sendo substituído por outros idiotas que se manifestam aí, como o Mourão, que é ser o líder da direita. O Lula tem que cuidar do Brasil. Nós temos que tirar esse foco, esse foco. Vamos pôr o Bolsonaro na cadeia, mas não fazemos nada para retomar a Petrobras? Não, vamos pôr o Bolsonaro na cadeia, mas a Eletrobras continua privada e o Banco Central com a taxa mais alta de juros do mundo na mão dessa gente? E o Brasil parado, o povo sem emprego, 33 milhões sem comer? Não é por aí. Eu li um livro do Schwarzenberg, o Estado Espetáculo, e queria dizer o seguinte. Isso tudo é um divertimento do italiano diverter, divertir, desviar do que importa. Que cuide do Bolsonaro o xandão. Que cuide a justiça. Que acordem, nós estamos vendo muitas manifestações de juízes e promotores a favor da escolha a maçã, com omissão ou expressamente. Mas nós temos que cuidar do Brasil. O Lula reúne a opinião pública, liquida o bolsonarismo, quando ele baixar o preço da gasolina. Você acredita que um general desse vai dizer não, eu quero a gasolina, cara, para dar lucro para os estrangeiros? A Petrobras transformada no chupa-cabra da economia nacional? Alguns anos atrás, a Petrobras era responsável por 80% do investimento no Brasil. Hoje ela está dando lucros maiores, mas não investe mais nada. É dinheiro para fora. Quem é que pode defender isso? Agora, nós vamos continuar dizendo que é terrorismo? Que é um terrorismo que, do ponto de vista da definição legal, não é precisamente isso. Mas nós vamos continuar divertindo o povo, desviando do que importa? Você acha que o Lula não vai para os 87% da popularidade que tinha antes se ele conseguir rapidamente resolver o problema da Petrobras, da Eletrobras, do Banco Central e não apresentar uma nova CLT moderna que incorpore o pessoal uberizado que entenda as modificações das relações de trabalho no mundo? Olha, quando o Lula fez aquela greve do ABC lá em São Paulo, com a ditadura militar pela frente, se não me engano, alguém me corrija aí, nós tínhamos 41 mil trabalhadores na Volkswagen. Quantos tem hoje, Anderson? Eu olhei no Google, 7 mil e 800. Então as relações de trabalho mudaram. A CLT tem que ser modernizada. Mas foi liquidada, tirada direito dos trabalhadores. E outras coisas que me preocupam. Por exemplo, eu estou muito ligado aqui ao pessoal da educação no Paraná. Eu, como governador, levei o nosso ensino ao primeiro lugar em qualidade do Brasil. Com base nas ideias do Paulo Freire, criei uma formação continuada para professores, tirando da sala de aula, onde eles passam 20, 25 anos, de uma sala lotada, sem conseguir tempo para se informar, para melhorar o nível cultural e pedagógico. Foi um sucesso. O nosso pessoal está desesperado. De repente, o pessoal que tomou conta do Ministério fala no modelo de Sobral, que é um modelo totalmente suportado na iniciativa privada. Por que o Lula não chama o pessoal do Paraná que foi? Não é o Requião. O nosso pessoal pedagógico, para dar uma conversada com eles. Eu não estou dizendo a você que alguma coisa daquele modelo não pode ser aproveitada e não seja interessante. Mas por que eliminar todo o projeto que nós, com tantos sucessos, fizemos aqui no Paraná como ideia-força da melhoria da educação? Então, eu acho que é por aí que nós estamos desviando do que importa. se o Lula tomar posição entre a Petrobras, a Eletrobras, o Banco Central e o Banco Central, Anderson, o Lula pode intervir hoje. Porque há uma legislação que diz o seguinte, se eles não cumprirem a meta por dois anos, eles podem ser demitidos. Toda a diretoria e o presidente. Que se faça isso. E o Haddad que diga no dia seguinte, agora o Banco Central vai obedecer a um projeto de crescimento do Brasil e não o de inflação do lucro dos milionários investidores, do capital vazio que não produz nada. Você acha que algum militar diria não a isso? Tem que acabar com esta lenda também da queda. Por que eles querem evitar o comunismo? De quem? Do Lula? Do Putin? O Putin é conservador na Rússia, não é comunismo? Onde é que está essa história de comunismo? Vamos acabar com essa mentira, mas posição, eu sinto falta da reafirmação do velho Lula de guerra na campanha. Acaba com essa história. Liquida esse bolsonarismo doido e desinformado que se vende no Brasil até hoje. Requião, eu concordo com todas as tuas ponderações, as tuas colocações. O problema, e a gente sabe muito bem disso, é que o Lula fez uma escolha durante a campanha eleitoral, que foi justamente se aliar a toda essa plutocracia, não é, o Requião? E agora ele está pagando preço por isso. Ele teve que entregar os ministérios, entregou a educação, como você muito bem colocou, entregou especialmente o Ministério das Comunicações. Enfim, ele saiu distribuindo ministérios, até mesmo o Ministério do Turismo, que ele entregou para uma pessoa que tem envolvimento com as milícias aqui no Rio de Janeiro, sérias acusações a respeito disso, tudo por conta dos acordos partidários que ele construiu para tentar a governabilidade. Eu acho que o problema está na raiz, nas escolhas que foram feitas pelo Lula durante a campanha, não é, Requião? Não, não penso assim. Eu acho que foi a circunstância. O Lula tem circunstâncias nacionais e internacionais, o domínio da nossa imprensa. Para mim, poder dizer o que eu estou dizendo, precisava a faixa livre me convidar. Senão, eu continuaria nesse silêncio em que o Facebook me mantém. Quando eu estava no Senado, eu colocava alguma coisa no Facebook, ia para dois milhões. Hoje, vai para um milhão e meio e me pedem dinheiro para aumentar, que eu não tenho para jogar numa situação dessa. Agora, eu acho que a frente ampla na campanha era importante. Mas a frente ampla tem que ter um programa mínimo. É o que eu digo que é o processo aristotélico, o ato meio e o ato eficiente, o ato sustentável, que não peque pela temeridade de extraordinariamente a esquerda, ignorando a situação internacional do Brasil no mundo, e que não vá para a direita fazer concessões criminosas ao capital financeiro. Daí, em torno disso, temos um governo amplo. Então, eu acho que tem que ficar claro que o governo quer recuperar o Brasil. Você acha que tem algum ministro que diga abertamente que ele quer que o petróleo, ao invés de impulsionar o desenvolvimento brasileiro, como já fez lá atrás, de baixar o preço do combustível, ele sirva para o enriquecimento de milionários ligados ao capital financeiro do mundo? Alguém vai afirmar isso publicamente? Não. Eu acho que está faltando esta posição no governo, que é, cá entre nós, a posição do Lula que eu conheço. Por que que isso diminui? Por que que o comandante da guarda do Palácio Iguaçu, do Palácio do Planalto, tentou retirar os invasores sem que fossem presos pela polícia militar? Esse cara está solto ainda? O que que o Exército fez? O que que o general Mourão disse a respeito disso? Do sujeito que estava patrocinando e defendendo a predação do Palácio do Planalto? O que que está acontecendo? É medo dos militares? Eu não tenho medo, eu sou da reserva não remunerada. E eu acho que os militares são tão brasileiros quanto eu e você. Há essa ilusão de alguns reformados, alguns da reserva, que estão entrando nesse jogo do capital financeiro internacional. É um jogo que nem os Estados Unidos aguentam mais. O Biden. O Biden criou lá o orçamento funcional, está emitindo moeda. para levantar o nível de empregos e o conhecimento científico nas indústrias. a mesma coisa da paz da China. O mundo rejeita o liberalismo selvagem. Papa Francisco está gritando contra isso. Mas eu não estou dizendo a você que nós precisamos de um rompimento absoluto. Nós precisamos de um projeto de desenvolvimento brasileiro que não se oponha aos grupos que têm as suas razões. Eles têm povos em quantidade brutal para alimentar e para viabilizar. Nem o BRICS, nem o grupo americano, nem o grupo do mercado europeu. Nós temos que mostrar a nossa proposta. O petróleo é feito para o Brasil segurar e colocar um preço extraordinário nessa crise, quebrando o país? Não. Nós somos solidários com o mundo, mas nós temos que ter o nosso programa e nós não podemos trabalhar subservientemente nesse processo. É isso que está faltando. Está faltando o Lula dizer eu sou o Lula. Eu sou o Lula que colocou propostas para vocês na campanha. Eu sou o Lula que empolgou o Requião e o fez entrar como candidato ao governo do Estado para ajudar a queda do Bolsonaro e a eleição de um governo nacionalista. Moderado, sustentável, sem exageros. Mas, porém, todavia, contudo, temos que mostrar ao povo que é o governo que nós elegemos. E daí acaba essa folia. Você acredita que um general desse vai dizer que não quer que baixe o preço, que vai explicitar abertamente eu estou aqui para defender o roubo do petróleo brasileiro? Não. Mas nós não tomamos atitude alguma. Vai o raio do Jean Paul dizer que mantém a paridade internacional. Aí, em outra reportagem, ele diz que não mantém, mas diz que mantém. E entra a Globo no ar. E a Globo? A Globo que forjou isso. A Globo que criou esse bolsonarismo. Esse horror aos políticos e tudo mais. Mas, não, a Globo agora é a emissora do governo? Pois é, o Requião. Eu vejo que está faltando, está faltando, uma demonstração clara da autoridade que o povo delegou a esse governo. Ao nome do governo. É isso. A gente tem falado a respeito disso já há bastante tempo aqui. Eu queria aproveitar, o Requião, que você citou a questão dos militares, que é algo muito sensível. E a gente tem falado constantemente aqui no nosso programa. A gente tem trazido essa discussão constantemente aqui no Faixa Livre. As pressões sobre o ministro da Defesa, o Zé Amuncio, elas cresceram muito de ontem para hoje. Surgiu, inclusive, a notícia de que ele poderia até entregar o cargo ao presidente Lula. Seria justamente a melhor saída e pedir essa exoneração, Requião, para evitar um desgaste maior? Porque, sinceramente, eu não vejo outra saída. O Lula vai ter acabado tirando ele do cargo caso não haja um pedido de exoneração do próprio Zé Amuncio. Aquela fala dele, chamando os bolsonaristas entrincheirados lá na porta dos quartéis de democráticos, foi o fim da picada, não é, Requião? Isso sem contar toda a polêmica que envolveu a nomeação do próprio Zé Amuncio para o Ministério. Como é que você avalia essa posição hoje do Zé Amuncio no Ministério da Defesa, Requião? Eu reitero a minha posição. Ao invés de me referir às fraquezas do Zé Amuncio, que eu conheço, no meu primeiro mandato no Senado, ele era presidente do Tribunal de Contas da União, eu quero uma posição em relação a Petrobras. Petróleo nas mãos dos brasileiros, alavancando o desenvolvimento do Brasil, investindo 80% do que se investia no país. Não vou me focar em pequenos detalhes. Sai o Zé Amuncio... Para outro cara ligado a essas forças, não é por aí. Não é. Postura. O dia que o governo tomar uma postura, qual é o militar que vai dizer que quer o entreguismo da Petrobras? Agora, a coisa é uma bagunça numa incompetência tremenda. Esse pessoal foi para lá remunerado para Brasília, quebrando tudo. Uma coisa absolutamente ridícula. E cá entre nós, se você olhar a quantidade de pessoas que foram à Brasília, se chega à conclusão que a quantidade é ridícula. E se tivesse polícia, se um general da guarda do Palácio do Planalto tivesse manifestado, um comandante da guarda, um coronel, não tinha havido nada. Só houve, porque não teve polícia, teve o apoio da polícia e teve a consensualidade desses generais que estão contra o Brasil. Agora, tem que ficar claro isso. De repente, ninguém sabe por que eles querem derrubar o Lula. Por que o Lula não mostra com clareza as suas teses de campanha? Por que, baseado na legislação, não faz a intervenção, hoje, no Banco Central, não tira aquela gente toda de lá? E bota esse troço a favor do Brasil para o Haddad poder dizer que nós vamos criar um projeto de desenvolvimento. Como é que ele vai criar um projeto de desenvolvimento com os juros mais altos do planeta Terra na mão dos banqueiros e dos investidores? Uma minoria absoluta de gente. Está faltando a consolidação da proposta. E eu não quero exageros, insisto mais uma vez. Tem que ser uma proposta sustentável, que seja sustentada por este ministério do Lula. Não estou querendo cabeça de ninguém. mas uma coisa que levante o Brasil. E o Lula vai imediatamente para 90% da opinião pública brasileira tendo ao seu lado no apoio. É isso que eu vejo. É claro, é claro, é claro que o Xandão, o Alexandre, está prestando um serviço, prendendo aquela gente. Mas não vai prender a gente toda, inclusive não estão presos, não estão detidos para averiguação. mantenha até o seu celular na mão, conforme a legislação brasileira. Mas foram 20 mil. Não vai botar 20 mil na cadeia. Tem que se esforçar agora em prender os organizadores, os financiadores de fundo nisso. Estão fazendo isso, isso é bacana. Mas não é esse que eu foco. O foco é dar esperança ao país. Não quero cabeça de ninguém. Eu entendo perfeitamente e concordo com o gênero. A frente ama é essa. Mas precisa de um êxito de propostas nacionais. Defensivas. Em movimento. Eu concordo, Riquel. É um gênero, número e grau com tudo que você está dizendo. Agora, parte dessa postura que você pede ao governo não passa também pela nomeação de um ministro da Defesa que nomeie, que coloque lá no comando das Forças Armadas, generais comprometidos, efetivamente, oficiais comprometidos, efetivamente, com a democracia do nosso país. Porque essa tutela militar, ela está colocada já há muitos anos aqui no Brasil. Isso, parte disso se dá certamente por conta de todo o acordo que foi feito lá com o fim da ditadura, a anistia que foi dada a esses militares. Você não acha que parte dessa postura que você, com muita razão, pede ao governo não passa pela nomeação de um ministro da Defesa que coloque no comando das Forças Armadas e mande para a Reserva militares, generais, oficiais que estejam comprometidos com o bolsonarismo e coloque no comando gente que esteja, de fato, ao lado da democracia no nosso país, no Equião. Como foi feito na Colômbia. Essa democracia, para mim, é um divertimento. A democracia elegeu o rato aqui no Paraná e eu não pude fazer campanha. Eu tinha 54 candidatos a deputado estadual e federal e 580. Eu não tinha dinheiro, eles tinham dinheiro do orçamento público. Eu denunciava, a justiça eleitoral me tirava do ar e dizia que eu não podia agredir o adversário. E está ele aí apoiando o rato, vendendo a Coppel, vendendo a empresa destruindo o estado do Paraná. Eu acho que o problema, primeiro, é deixar claro que o petróleo vai voltar a ser do Brasil. Com solidariedade com o mundo, não é uma agressão contra ninguém. Eles precisam disso. O planeta não pode abrir mão do petróleo da noite para o dia, embora, ao longo do tempo, ele vá ser totalmente superado. Então temos que pensar nas energias alternativas também. Mas hoje, e por muito tempo ainda, o petróleo é fundamental. Veja o que está acontecendo com a Europa. Quando deixa de receber o petróleo russo e passa a pagar 5, 6, 10 vezes mais caro. Está em desespero. Nós precisamos de uma proposta. Daí sim, tem uma proposta nacional. Banco Central agora vai trabalhar para o Brasil. Não significa que ele vai destruir o mercado livre, os bancos investidores. Significa que o objetivo principal vai ser o crescimento do país. Não é a porra no quice de uma destruição, como propõem alguns idiotas aí que não têm experiência nenhuma nem na vida, nem na economia, nem na gestão pública. Banco Central vai ser nosso. A Petrobras vai ser do Brasil. A Eletrobras volta a ser nacional. Daí, o general que disser que quer que isso seja do mercado financeiro internacional, vai ter que ser punido. Daí estamos resolvidos o problema. Agora, se nós não temos uma ideia, força clara no momento, fica muito difícil a reação na cabeça desse pessoal. Reúne aquele pessoal que está lá em Brasília, preso, e pergunta para eles, vocês estão aqui porque querem manter o preço alto do petróleo e entregar a Petrobras para interesses do capital financeiro internacional? Veja se alguém vai dizer, é, exatamente, nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para entregar a Petrobras, a Eletrobras e para garantir o juro mais alto do mundo. Não ocorre isso, é uma ilusão também desse petróleo. Esses vândalos não são ideológicos. Eles foram levados nesse processo pela Globo. A história de que todo político era um criminoso, era um ladrão, a criminalização da política foram fabricados pela mídia brasileira. Eu, por exemplo, acho que se o governo tivesse mandado um cara com som, com alguma proteção policial para conversar com essa gente e perguntar o que vocês querem aqui? Vocês estão contra o quê? Nós queremos a Petrobras do Brasil baixar esse preço e investir no desenvolvimento do país, dar emprego a todo mundo. Alguém continuaria aquela marcha? Faltou a contramotivação que não está tendo, está diluída. Me perdoem a franqueza, companheiro. Não, você tem toda a razão, Henrique. A minha única discordância em relação ao que você diz de alguma forma diz respeito ao seguinte, esse programa mínimo que você muito bem pede, ele não vai ao encontro do programa mínimo das forças que se aglutinaram em torno do Lula justamente para que ele fosse eleito. Essa é a grande questão. Esse programa mínimo teu, ou meu, ou nosso, é muito diferente do programa mínimo desses ultraliberais que assumiram ao lado do Lula como o país. me perdoa, não tem ultraliberais também no Ministério do Lula. Tem pessoas que não tem a cabeça do Anderson nem a do Riquinho, mas não são ultraliberais. Eu acho que esse programa mínimo daria coesão e força ao Ministério, inclusive. Daria coesão e força. Agora, o pessoal dizendo que vai manter a paridade internacional do preço vai motivar quem? Veja como é que fico eu que joguei a minha vida, a minha carreira política nesse jogo e nessa mudança da derrota do liberalismo selvagem e do apoio ao Lula. Eu não fico meio inseguro. Eu estou na rua. Estou manifestando. Antes de ontem, num grande comício aqui, participei, estou ajudando a convocar e tudo mais. Mas eu preciso de um pouco mais. Preciso de mais Lula nessa salada. É, o Requião, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se você, caso você fosse convidado para assumir algum ministério, talvez o Ministério da Defesa, você aceitaria um convite do presidente Lula para assumir uma posição como essa no governo? Não estou preocupado com nada disso, Anderson. Estou preocupado com as medidas que o governo tem que tomar. Eu entrei, eu tenho 81 anos de idade, estou na política desde muito menino. Eu entrei com esse desejo de fazer o Brasil ser modificado a favor do povo, a favor dos trabalhadores, sem subordinação à economia de outros países, sem subordinação ao mercado financeiro. Eu não levo nem em consideração isso. O que eu acho é que precisamos de medidas. Não é colocar o Requião no Ministério que vai resolver alguma coisa. É o eixo programático do governo que tem que ser claro. Não é tirar o moço que vai resolver isso. O moço estava com a mulher do Vila do Boa do acampamento na frente do quartel em Brasília, totalmente inibido, coagido. Não devia ter sido convidado um moço, mas se tivesse o programa, você teria generais para assumir isso também. Você teria pessoas com ligações com o Exército Brasileiro na reconstrução do país, na moralidade disso tudo, porque a imoralidade é a subserviência do interesse nacional ao interesse de grupos econômicos. Não são nem de países, eu insisto, não é imperialismo americano, são os canalhas que detêm o capital, que estão sacrificando os Estados Unidos e o mundo nessa luta doida pela hegemonia absoluta. A Rússia e a China se levantaram, agora isso acabou. É a oportunidade do Brasil se colocar não como subserviente a um grupo ou outro, mas com um projeto nacional, respeitando os interesses de outros países, de outros grupos, mas colocando com clareza o nosso. Celso Amorim já fez isso com o Lula lá atrás, não estava bonito aquilo? Posição do Brasil na política internacional? Por que não retomar isso? Agora, não acredito que a gente possa resolver isso tudo, muda pulando, muda ciclando, ou o ministro aqui é muito novo, não entende nada, ou o governo tem que ter uma posição e daí ele vai funcionar e vai ter apoio que é fundamental. Requião, essa posição que você pede ao governo e que eu acho que ela já está tomada desde o processo eleitoral, na minha avaliação, eu acho que essa posição que você coloca está de acordo com os interesses da turma do andar de cima. eu não vejo sinceramente, Requião, é evidente que uma ou outra medida o Lula tem tomado que são muito importantes para o país. Agora, o teor desse governo, a síntese desse governo está colocada justamente na defesa ou na continuidade da manutenção dos interesses da turma do andar de cima, Requião. Eu não vejo uma necessária ruptura com essa lógica que está colocada a partir das escolhas que o Lula fez para conseguir a tal da governabilidade durante a campanha eleitoral. Esse é o grande detalhe, Requião. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso. Eu acho que a governabilidade era importante. Você tinha a Globo formando a opinião de que todo político era corrupto e nós não tínhamos nem como colocar com absoluta clareza e dando credibilidade diante da população nas propostas do Lula em relação a Petrobras, Eletrobras, Banco Central e tudo. Então, tínhamos que ampliar isso. E o que eu estou propondo é a continuidade do acordo nacional, mas com princípio, com um projeto, um projeto aristotélico, sustentável, que não seja, você não vai fechar os bancos do Brasil. Até porque, não tem porquê, mas tem que acabar o domínio absoluto do capital financeiro sobre os interesses do país. É claro que dar de comer três vezes ao dia para 30 milhões de pessoas que estão passando fome é fundamental, mas daqui a pouco não tem mais como dar de comer porque o sanguessuga, o chupacabra da Petrobras e da Eletrobras estarão esgotando as possibilidades e recursos do país. Nós precisamos retomar o desenvolvimento, a industrialização, eu acho que isso é uma ilusão de que nós temos que combater o fascismo, nunca teve nada com o fascismo isso aqui, é o capital financeiro tentando controlar tudo. O fascismo é o autoritarismo do Estado, o nazismo é o fascismo com o racismo. Você há de convir comigo que isso não é uma constante no Brasil. Claro que existem idiotas em Santa Catarina, no Paraná, em alguns lugares, com essa merda na cabeça. Mas não é o fundamental. E você transformar isso em fundamental como transformar o terror. Vamos defender a democracia agora. Vamos para a rua defender a democracia. Mas a Petrobras continua na mão do capital estrangeiro. A Eletrobras continua na mão. O Banco Central continua com o juro mais alto. Isso não é democracia porra nenhuma. Isso é uma tapiação, é uma ilusão. Requião, esse capital financeiro, mais uma vez, esse capital financeiro que você ataca com toda razão, ele foi alçado ao comando da República a partir das escolhas que o Lula fez durante a campanha. O Lula, em nenhum momento durante esses últimos anos, ele convocou uma mobilização popular pedindo impeachment do Jair Bolsonaro. Esse capital financeiro que você tanto ataca com toda razão, e eu defendo plenamente os teus ataques, eu concordo com quase tudo que você diz, ele está no comando do país. Quando o Lula fala, ou qualquer integrante desse governo fala em medidas sociais que coloquem o povo no protagonismo, a gente vê o tal do mercado aí, se atiça, o dólar sobe, a bolsa cai, esse capital financeiro está no comando do poder político com o Lula, ao lado do Lula no poder. Esse capital financeiro está no comando do poder político do Brasil há muitos anos. Sim. Em 1980, o Brasil industrialmente era muito mais forte do que os tigres asiáticos. Lembra quais eram os tigres asiáticos? Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Com a nossa adesão à Guerra Fria, o sacrifício absoluto do crescimento do Brasil, as razões colocadas por outros países, hoje nós não produzimos industrialmente 9% do que eles produzem. Então, é claro isso. Nós precisamos mudar isso agora. Você não consegue entender a vida se você não olhar para trás, mas você não consegue viver se não olhar para frente. Nós temos que entender o que aconteceu. Não foi o Lula, foi uma circunstância de pressão, uma guerra fria. Você sabe que eu convidei o Vila Boas Correia para ir na Comissão de Relações Exteriores do Senado antes dessa confusão toda. E ele fez uma exposição belíssima sobre isso, mostrando que a Guerra Fria tinha parado o Brasil, que o Brasil não podia se subordinar a interesses estrangeiros, mostrando, inclusive, esses dados que eu coloquei para você, dos tigres asiáticos terem ultrapassado a gente, da China ter ultrapassado de forma extraordinária, mas de repente está apoiando o Bolsonaro porque alguns erros de conduta ao troço da punição. Precisamos punir os bandidos da ditadura militar. Esse pessoal já estava morrendo, praticamente morreram todos. É claro que o processo civilizatório brasileiro precisa de um esclarecimento. Nós só podemos viver olhando para o passado, mas nós temos que viver de verdade caminhando para o futuro. Para saber, para o sistema cultural e civilizatório brasileiro é muito importante, mas aquela jogadinha de botar na cadeia, vamos punir, vamos fazer, serviu só para criar um espírito de corpo no Exército que deixou de entender o Brasil e passou a funcionar como uma corporação em defesa dos seus valores, das figuras importantes. foi uma jogada errada isso. Assim como o identitarismo também não é certo. Veja, vai dizer, eu é um homofóbico, não, eu sou o presidente de honra aqui no Paraná do LGTB mais que I. Por quê? Porque eu desfilo no desfile gay? Não. Não desfilo como o Papa não desfila. Eu reconheço o valor das pessoas como gente, como humano e fui condecorado com esse título do qual tenho orgulho pelo meu comportamento no governo, mas não significa sair desfilando e se antagonizar uma boa parte da população que vive dos credos religiosos fundamentalistas, católica ou evangélica, está errado isso. Proposta para o Brasil. Não acho que a saída do Múcio resolva o problema, não vai enquadrar ninguém. Eu quero saber como é que nós vamos retomar o desenvolvimento. Eu quero saber como é que vai poder o Haddad, meu amigo Haddad, funcionar com o juro mais alto do mundo, com a Petrobras sem investir no Brasil, mandando dinheiro para fora. Não é a saída do Múcio que resolve isso. Agora, a essência disso tudo, eu vou ler. Eu tenho certeza que ele sabe o que vai. O Lula é um homem em construção. Aquele Lula de Caetés que foi para Guarulhos, e que depois foi de caminhão para São Paulo, aquele cara cresceu. Cresceu no movimento sindical, cresceu intelectualmente, fundou um partido, foi presidente da República. Imaginam que o Lula cresceu com essa crise da deposição da Dilma e da sua prisão. O Lula sabe o que fazer. Mas eu não sei o que é que está segurando isso. Por exemplo, na questão do Congresso Nacional da Governabilidade, o governo tem que conversar com os parlamentares. Você conhece a história da quadrilha do Ali Babá e dos 40 Ladrões? Se você falar só com o Ali Babá, ele será a correia de transmissão para os seus subordinados. E você não vai poder conversar com ele. Ele será o chefe dos 40 Ladrões em função de ser o elo com o poder. Agora, se você conversar com cada um, cada um tem a sua circunstância, não existe um canalha absoluto. Não na linha do Gramsci. Ninguém se acredita um canalha. Canalha absoluto é figura de literatura. Se conversar com o conjunto dos parlamentares, desrespeitando os xepetes de quadrilha, você consegue a unidade disso. Eu não tenho dúvida alguma. Nós estamos repetindo os erros de condução que fizemos lá atrás e que nos levou à derrubada da Dilma. Você já viu que a Dilma não tinha pedalada nenhuma? Tudo isso desapareceu? Você viu que o Lula não tinha um processo válido e ele nunca foi corrupto na vida? Era um presidente da República com a circunstância da corrupção nacional em volta, tentando fazer um governo? E ele vem agora com muito mais conhecimento, com muito mais chance de ser um fantástico presidente da República? Agora, não é convencer o Brasil que tirando o Mússio resolve o problema da economia brasileira, da Petrobras, da Eletrobras, da privatização das águas. Que espécie de loucura é essa? Não podemos divertir a população. Do italiano divertere, desviar do que importa. Eu quero ir para a rua defender o Brasil, não ir para a rua reclamar pela cadeia do Bolsonaro. que esse medal que vai acontecer com o Bolsonaro ele desaparece e que a justiça, o Ministério Público e a polícia cuidem dele. Henrique, o fato é que o Lula acumulou um poder político muito importante a partir desses últimos episódios que a gente viu e tem um capital político forte a partir dessa unidade que se criou em torno do comando dele na República por conta desses ataques que a gente observou no último domingo. Agora a gente vai ver, vai esperar o que será feito a partir desse capital político que foi acumulado pelo Lula e de que forma ele vai utilizar esse capital político. Henrique, infelizmente eu tenho que encerrar aqui o nosso papo, nosso tempo aqui já está esgotado, mas certamente a gente vai voltar a conversar em outras ocasiões. O papo com você é sempre muito profícuo. Te agradeço muito a tua participação no nosso programa de hoje, Henrique. Muito obrigado pela tua presença e te desejo um ótimo dia e deixo um forte abraço. Então vamos lá, arrematando isso. Um projeto nacionalista de crescimento do Brasil sem exageros pela esquerda, sem a covardia da submissão à direita e ao capital financeiro. Atos sustentáveis, mas não é com essa conversa de procurar. É a democracia, uma democracia que vai reiterar. É o Tomás de Lampedusa, você leu? Ele gastou pardo. Mudaram alguma coisa para que tudo fique como está? Não, isto não é o Lula. Vamos ver. Vamos esperar uma postura do Lula e uma posição dele nos próximos anos. Obrigado, Henrique. Um abraço para você. Até a próxima. A situação de participar desse programa fantástico. Uma alegria contar com você. O melhor programa político de todos os tempos. um abração a vocês e obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Henrique. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Faixa Livre. Um abraço para você e até a próxima. Conversamos aqui com o ex-senador e ex-governador lá do Paraná, Roberto Henrique. Ele que é um comentarista histórico já aqui no Faixa Livre há muito tempo. Conversa conosco e teve aí ou nos deu uma ótima entrevista a respeito do que se coloca nesse momento no nosso país. Posições firmes. A grande questão é a capacidade que essa gestão de grande aliança que se criou tem para colocar em prática essas iniciativas que o Requião sugeriu. Esse é o grande detalhe. Porque como eu citei ao longo da entrevista, o Lula foi eleito juntamente com toda essa plutocracia que já comanda o país há muito tempo. Então, ele tem que pagar a conta. Esse é o grande detalhe. Ele não pode, de fato, tomar iniciativas por conta própria que coloquem a classe trabalhadora no protagonismo do país. Infelizmente, o que a gente tem observado é uma gestão ou um início de gestão do Lula tentando apaziguar, tentando trazer um pouco o país para uma posição de equilíbrio. Mas, nesse momento, a gente precisaria de uma postura mais forte do Lula em relação à necessidade que a gente tem de reduzir essas desigualdades enormemente. Vamos ver aí se o Lula vai tomar uma posição nesse sentido. Bom, eu estou com o nosso próximo entrevistado aqui já do outro lado da tela, só que está sim a imagem. Eu vou pedir para ele, eu não sei se ele está acompanhando agora sim. Ele já colocou, já trouxe a imagem dele aqui. Eu vou aproveitar para chamá-lo aqui para o nosso programa. Eu me refiro ao Luiz Correia. O Luiz Correia que é membro do Sindicato dos Motofretistas e entregadores por aplicativos do Sindimob. Luiz Correia, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Luiz, muito obrigado pela tua presença aqui para conversar conosco no Faixa Livre a respeito de um tema muito sensível, não é, Luiz? Porque dentre as polêmicas que se colocam no nosso país nos últimos dias, uma que surgiu muito forte de respeito a uma convocação de vocês, entregadores de aplicativos, uma paralisação dos serviços para o próximo dia 25, já nesse início de governo Lula. A reivindicação principal de vocês, e me corrija se eu estiver errado, é a participação desses trabalhadores na regulamentação que o presidente Lula pretende fazer para a categoria. O movimento está marcado para acontecer em diversas unidades da federação e deve começar já no início da manhã do próximo dia 25. Só que essa mobilização de vocês profissionais, Luiz, provocou uma enorme grita, especialmente vinda de militantes do Partido dos Trabalhadores, que questionaram o caráter desse movimento, sugerindo que ele estaria reforçando a retórica da extrema-direita, enfim, nós sabemos bem que as condições de trabalho de vocês entregadores do Luiz são extremamente e cada vez mais precarizadas no nosso país. Vocês não têm acesso a qualquer tipo de direito, a remuneração é baixíssima, só recebem e se produzem de fato, podem ficar doentes, ter qualquer tipo de imprevisto. Primeiro, Luiz, eu gostaria que você falasse a respeito dessa paralisação em si. Por que ela foi convocada? Quais os grupos de representação devem participar desse movimento? Quais são as reivindicações além dessas que eu citei? Então, Anderson, eu queria deixar claro aqui que não é uma manifestação contra o governo. Pelo contrário, a gente quer posicionar o governo que as lideranças dos estados que já vêm fazendo essa construção da regulamentação federal participe dessa construção. a gente agradece muito ao governo, o novo governo, por se colocar a fazer uma regulamentação pela categoria. A gente vê que é uma prioridade do governo. Então, não tem uma manifestação contra o governo. E manifestação, a gente fez inúmeras manifestações no antigo governo. A gente não está fazendo agora essas manifestações. Ano passado, a gente teve três manifestações. Então, essa manifestação é justamente para mostrar, sinalizar para o novo governo que os representantes, os praças, devem participar dessa construção da regulamentação federal dos aplicativos. A gente não quer uma regulamentação federal que foi feita lá em 2018 que só beneficiou as plataformas. Não beneficiou a categoria. a gente tem lutado e muito contra a precarização do trabalho. Então, o nosso foco hoje é fazer essa sinalização para o governo. São já 22 cidades confirmadas para essa paralisação. Lideranças, são várias lideranças como centrais, sindicatos, associações, representantes autônomos. justamente para a gente mostrar para o governo que a gente precisa urgente fazer uma regulamentação nesse modal, mas que uma regulamentação que atenda de fato a dor, a necessidade dessa categoria tão sofrida. Sem dúvida, sem dúvida alguma. A gente tem defendido isso aqui ao longo dos últimos tempos, essa mobilização das diferentes categorias para exigir direitos. Ainda mais, Luiz, vocês, entregadores para os aplicativos que têm uma situação de vida absolutamente precarizada. A gente sabe muito bem como é o trabalho de vocês ao longo desses últimos anos. A gente tem dialogado muito aqui no nosso Faixa Livre a respeito desse tema. Agora, algum representante de vocês do sindicato já tentou diálogo com esse governo Lula, Luiz? Como é que vocês foram recebidos? Se foram recebidos, houve disposição dessa gestão para fazer a negociação a respeito da regulamentação do trabalho de vocês, entregadores? A gente tem tentado contato com o Ministério do Trabalho. A gente, até o momento, não conseguimos uma reunião com o novo ministro do trabalho. Chegamos até a fazer uma resposta da fala dele numa outra emissora, mas a gente ainda não conseguiu essa reunião. O que tem acontecido é que eles colocaram para fazer essa construção da regulamentação federal somente alguns grupos de pesquisas e somente três centrais. Então, a gente tem sinalizado para o governo mostrado que outras entidades têm que estar participando dessa discussão. As lideranças da aliança já vêm fazendo essa discussão no antigo governo há muito tempo, só que não era a prioridade do antigo governo. Então, a gente chegou a construir uma regulamentação, chegamos a apresentar essa regulamentação através de alguns deputados federais, só como eu disse, não era prioridade do novo governo, muitas das vezes não ia para frente por conta disso. Agora, como foi uma proposta de campanha do governo Lula de priorizar essa regulamentação no modal de aplicativos, a gente tem se colocado à disposição do governo, a aliança tem já há muito tempo essa representatividade de rua, a gente já vem fazendo essa construção há anos, então, a gente espera a sensibilidade tanto do presidente Lula quanto do ministro Luiz Marinho a chamar essas lideranças, a chamar as praças, porque os grupos de pesquisas que lá estão acho que deveriam participar também dessa construção, mas eles não entendem a nossa dor, não entendem a nossa necessidade, que de fato a gente precisa mudar, né, então é esse diálogo que a gente quer ter com o novo governo. Entendo, não, é um diálogo fundamental, a gente tem defendido aqui essa questão do nosso programa, eu espero que isso se dê ao longo dos próximos dias que vocês consigam de fato uma reunião com o ministro do trabalho, enfim. Agora, Luiz, o que mais preocupa é na tua avaliação essa lógica de precariedade na qual vocês trabalhadores estão inseridos? É a imprevisibilidade, é a baixa remuneração, é a ausência de direitos propriamente dita, é o risco que vocês correm todos os dias com a violência urbana? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito das preocupações de vocês entregadores de aplicativos a partir desse trabalho que vocês realizam nas ruas do país. Ó, a gente já vem fazendo essa luta da uberetização há muito tempo, né? A gente entende que foi nesse momento precário do país, né? Os aplicativos veio, de alguma forma, é uma ferramenta de trabalho para muitos, né? Você vê muitas pessoas aí formadas que trabalham com aplicativo por conta de não ter emprego, né? E os aplicativos aproveitaram literalmente para precarizar esse trabalho porque não tem nenhuma nenhuma barreira para eles. O que a gente vê nitidamente é o lobby que esses aplicativos fazem no governo federal, nos municípios, a gente colocou inúmeros projetos de lei, tanto no governo federal quanto nos municípios e os projetos não vão para frente porque o lobby é muito forte dos aplicativos. A gente não consegue fazer os projetos que beneficiam a categoria e andar. E a gente ficou muito feliz do novo governo ter colocado isso como prioridade de fato de fazer uma regulamentação federal nesse modal, né? O que a gente vê hoje é muitos entregadores, muitos entregadores, todos os entregadores não têm nenhum tipo de direito. Para você ter uma noção, a gente trabalha com operadores logísticos, operadores chamados de OLs. Esses operadores logísticos que fazem a ponte entre os aplicativos e os entregadores. Esses operadores logísticos, eles cobram horário de trabalho, escala de serviço e assim, não dão nenhum tipo de garantia para esse entregador. O entregador tem que chegar lá nove horas da manhã, sair oito, dez horas da noite, cumprir aquele horário e qualquer problema que tiver sofre retaliação desses operadores logísticos com nenhum tipo de garantia. É nítido o vínculo CLT nesse tipo de formato. A gente tem inúmeros entregadores que, se você for conversar com representantes de plataformas, todos os dias a gente tem entregadores que sofrem acidentes e entregadores que perdem suas vidas. e não tem nenhum tipo de respaldo. Esses entregadores que estão sofrendo acidente, estão em casa, não recebem nenhuma ligação da plataforma perguntando se eles estão bem, estão precisando de alguma coisa, não. As contas deles, quem vai pagar as contas que estão vindo? Que eles precisam pagar aluguel, precisam pagar alimentação. No final, quem paga a conta sempre é o trabalhador. A gente não vê nenhum tipo de direito para esses trabalhadores. O que a gente vê é cada vez mais as plataformas precarizando o trabalho e, no meu entendimento, muitos acham que não, mas, no meu entendimento, a forma de trabalho dos aplicativos virou uma escravidão moderna. é isso. Isso a gente tem falado, inclusive, esse termo de escravidão moderna tem sido citado ao longo dos últimos tempos aqui no nosso programa. Muitas pessoas que dialogam com esse tema da questão do trabalho no nosso programa têm citado, inclusive, esse termo. Agora, Luiz, eu queria tratar de uma outra questão de respeito ao seguinte, você sabe dizer qual é o contingente de profissionais hoje que trabalham fazendo entregas por esses aplicativos? quantos trabalhadores aproximadamente vivem hoje no país nessa situação de total precariedade? É o último estudo agora que a gente chegou a fazer. No Brasil, são um milhão e meio de trabalhadores por aplicativos, modal moto e carro. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem mais ou menos 100 mil entregadores porque agora aqui no Rio de Janeiro tem alguns municípios que faz também transporte passageiro, como o Uber, 99, moto. Então, a gente tem 100 mil profissionais de aplicativos de moto aqui no Rio de Janeiro. É um contingente importante, é uma categoria que lamentavelmente só cresce. Isso que a gente lamenta por conta justamente dessa precariedade que a gente tem levantado aqui no nosso programa. Agora, Luiz, como é que deveria ser feita essa regulamentação? Qual é o tipo de regulamentação que vocês defendem? Quais as bases que teriam de ser feitas e que bases deveriam ser feitas essa regulamentação do serviço dos aplicativos aqui no país? Luiz? É, no meu entendimento, é até uma discussão que a gente já tinha, já estava tratando nas reuniões que a gente estava fazendo em Brasília sobre essa regulamentação federal. É, no meu entendimento, quem trabalha, porque são dois sistemas de entrega, os que trabalham com OLs, que são operadores logísticos, e os nuvens. Esses nuvens já não precisam cumprir horários, escalas de serviço. O nosso entendimento é que se continuar esses operadores logísticos, esses profissionais têm que trabalhar com CLT, não tem outro caminho, porque já caracteriza ali o vínculo com as plataformas. E quem trabalha com o Luv, ele tem essa possibilidade de escolha, ou se ele quer trabalhar com CLT ou que ele quer continuar como autônomo. Mesmo na autonomia, eu acho que tem que ser criada uma nova proposta da Previdência, aonde atenda em modal de aplicativos. A gente tem, o que tem hoje, o plano do INSS, o MEI, isso não atende para quem trabalha com aplicativo. A gente tem um entendimento, e eu acredito também que o governo Lula chegou já também a falar sobre isso, que tem que ser criada uma nova proposta de Previdência, que de fato vem atender esses profissionais. Então, a gente solicita também um seguro para esses profissionais, acho que tem que ter esse seguro, sobre algum acidente, ele ter algum respaldo. A gente também chegou a solicitar, vou falar os pontos principais que a gente chegou a formalizar nessa regulamentação federal. A gente chegou a colocar também o direito de defesa desses profissionais, muitas das vezes ele compra uma moto nova, com várias prestações, e da noite para o dia ele é bloqueado na plataforma, sem direito à defesa, ele não sabe o motivo do bloqueio, então assim, a gente colocou também essa opção de direito à defesa, na verdade as plataformas fazem o que querem, por eles não ter barreiras, eles fazem o que querem, e aí a gente colocou uma outra opção, na verdade a gente tinha colocado também o fim dessas OLs, não sei se ainda vai continuar no próximo governo com esse objetivo também, mas também o fim desses operadores logísticos, que todos trabalhem como nuvem na plataforma e ter essa opção de escolha de querer ser CLT ou autônomo com todas as garantias da autonomia, então são inúmeros pontos que a gente chegou a fazer essa construção da regulamentação federal, e a gente espera que a aliança, as lideranças da aliança sejam chamadas para que a gente leve a nossa proposta, e aí a gente faça essa discussão junto com os grupos de pesquisas que lá estão, junto com as centrais, são três centrais, são a CUT, o GT e CBT, para que a gente converse com essas centrais e a gente chegue numa proposta de regulamentação, mais uma vez, que atenda a categoria, não atenda os interesses das plataformas. É, é o que a gente sempre coloca aqui, no caso, é o que a gente precisa acima de tudo, o Luizia defendeu o direito dos trabalhadores, e lamentavelmente não é isso que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos no nosso país, não só no caso de vocês, entregadores, a gente viu ali aquela reforma trabalhista no governo do Michel Temer que provocou todo esse caos que a gente tem hoje na legislação no nosso país e leva a situações como essas que vocês, entregadores, têm enfrentado, não só, outras categorias também enfrentam no nosso país ao longo dos últimos tempos, enfim. Agora, Luiz, caso o governo sinalize de fato uma negociação com a categoria, vocês podem suspender essa paralisação no próximo dia 25? Está no radar essa suspensão, caso haja, de fato, a abertura de um canal de diálogo com o Ministério do Trabalho? Com toda certeza. Eu acho que a nossa prioridade no momento, agora, é justamente marcar essa reunião com o ministro Luiz Marim e se a gente conseguir marcar essa reunião, com toda certeza a gente vai ter um recuo do dia 25, até mesmo a gente ficou bastante preocupado com o que aconteceu nesse domingo, a gente chegou a fazer uma carta de repúdio, que a gente não quer ser visto, o nosso movimento contra o governo, a gente não quer ser retitulado como isso, a gente quer, de fato, o que a gente está fazendo é como a gente fez em todos os governos, no governo Temer, como a gente fez no governo Bolsonaro, e agora a gente está fazendo no governo Lula, e o que a gente quer, mais uma vez, é que a gente seja ouvido, somente, mas a gente não está fazendo um manifesto contra o governo, deixar bem claro isso, que o manifesto não é contra o governo, pelo contrário, a gente sabe que a prioridade do governo é ajudar os entregadores fazendo essa regulamentação federal, que é super importante. Sem dúvida, sem dúvida, mas está mais do que claro, Luiz, que esse movimento de vocês não se dá contra a gestão Lula, propriamente dito, se dá na busca por direitos, e na busca pela inclusão de vocês nessa discussão a respeito da regulamentação, eu espero que o governo Lula tenha a compreensão, o entendimento e a sensibilidade de fazer esse diálogo e de abrir esse canal com vocês entregadores aqui no nosso país. Luiz, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui no Faixa Livre, muito obrigado pela tua presença, nos mantém informados a respeito dessas negociações, pode mandar mensagens para mim, para o nosso produtor a respeito de como anda a mobilização de vocês, e caso seja necessário, a gente volta a conversar aqui no programa a respeito dessa questão que muito nos interessa aqui no Faixa Livre. Mais uma vez, Luiz, obrigado pela tua participação, te desejo um bom dia e desejo também, acima de tudo, boa sorte para vocês nessa articulação que vocês têm feito na busca por direitos, na regulamentação do trabalho dos entregadores para o aplicativo. Mais uma vez, muito obrigado, um abraço forte, Luiz. Eu que agradeço, Anderson, obrigado pelo espaço e lembrando a todos, dia 25, estaremos fazendo essa paralisação nacional e o nosso foco é brecar todos os pontos de entregas, de coletas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente vai estar em frente ao Shopping Rio Sul, concentrado em frente ao Shopping Rio Sul, para conversar com a mídia. Em São Paulo, a gente estará em frente à sede do iFood. Então, é isso. Anderson, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Eu que te agradeço, Luiz. Só para registrar que o Shopping Rio Sul fica na Zona Sul do Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, onde vai se dar a concentração dos entregadores por aplicativos aqui no Rio de Janeiro no próximo dia 25. Um abraço, Luiz. Até a próxima. Um abraço, Anderson. Conversamos aqui com o Luiz Correia, o Luiz que é membro do Sindicato dos Motofretistas e Entregadores por Aplicativos, o Sindimob, e falou conosco a respeito dessa mobilização da categoria no próximo dia 25, exigindo a participação deles na mobilização, na construção, na verdade, de uma nova regulamentação para o trabalho desses entregadores. É uma regulamentação, de fato, porque não existe algo nesse sentido. Bom, gente, antes de eu chamar aqui o nosso próximo entrevistado, eu quero lembrar a vocês que o Faixa Livre é um projeto de construção coletiva que está no ar já há 28 anos. E, por isso, é muito importante, é fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode contribuir de algumas maneiras. Aqui já temos algumas novidades para esse ano de 2023. Primeiro, você pode se tornar membro do nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Além de nos ajudar, você tem acesso a benefícios exclusivos e concorre a prêmios todo mês. Clique em Seja Membro e escolha um valor para a sua contribuição. Você também pode nos ajudar enviando o seu Super Chat ou Super Sticker aqui no chat durante a transmissão ao vivo do nosso programa. Vamos mandar ali nos comentários o Super Chat ou o Super Sticker e você também vai estar colaborando com o financiamento do nosso Faixa Livre. Já quem estiver assistindo a transmissão do nosso programa, a gravação, na verdade, do programa a qualquer hora do dia ou da noite, também pode deixar o seu Valeu Demais para ajudar aqui no financiamento do programa. Além disso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix que está aí no topo da tela e é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br Sua contribuição é muito importante para o Faixa Livre seguir fazendo jornalismo independente, comprometido apenas com os interesses da classe trabalhadora. Bom, gente, agora sim eu chamo nosso próximo entrevistado que já está nos aguardando aqui do outro lado da tela. Eu me refiro ao jornalista, o jornalista e também doutor em História das Ciências da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, UFRJ, especialista em regulação do audiovisual na Agência Nacional do Cinema, a Cine, Gustavo Gendri. Gustavo Gendri, bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos inter-ouvintes, gostei da... Inter-espectadores. Inter-espectadores, isso, melhor ainda. Gostei, então, enfim, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, prazer. É nosso inter-espectador que foi um termo cunhado pelo querido amigo jornalista Henrique Acker, que cunhou esse termo e a gente passou a adotar aqui no nosso programa. Gendri, eu te agradeço muito a tua presença, te desejo também um feliz ano novo. Nesse início de ano difícil que a gente teve, né, Gendri? A gente que imaginava seria um pouco mais ameno esse começo de 2023 após a saída do Jair Bolsonaro do Palácio do Planalto e a chegada do Lula em especial. depois daquela cerimônia de posse que a gente teve, né, o Gendri? Cheia de simbolismo, mas esse começo de ano acabou se mostrando mais tenso do que todo o período em que o ex-capitão esteve no poder. Houve aqueles episódios golpistas lá em Brasília com ataques ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal no último domingo que deixou muita gente perplexa, o Gendri, ainda mais que era algo já anunciado, né, com alguma antecedência por essa turma do bolsonarismo. Antes de a gente começar a tratar do tema principal da nossa entrevista de hoje, Gendri, que também não tem nada de ameno e diz respeito às ações questionáveis do novo governo Lula no setor das comunicações, eu gostaria de te ouvir justamente a respeito desse episódio de domingo último lá na Capital Federal. Como é que você interpretou aquela baderna que a turma da extrema-direita produziu em Brasília, Gendri? Então, bom, segue o baile da extrema-direita apostando que vai derrubar o governo e que será capaz de criar uma situação de tumulto tão grande que acaba imobilizando as forças armadas para se pronunciar. reta é a expectativa desse pessoal. Agora, o que me chama a atenção é menos a situação que ocorreu em si e mais alguns elementos do seu entorno. Primeiro, assim, ficou evidente que o governo Lula errou na escolha tanto do Ministério da Defesa quanto do GSI. Especialmente do Ministério da Defesa ao apostar, ao fazer, por exemplo, o contrário do que fez o presidente da Colômbia e se aproveitou justamente do fato de estar tomando posse naquele momento em que você, digamos, tem um respaldo popular maior para mandar para o pijama um monte de gente, general, amirante, brigadeiro, gente da polícia e tudo. Isso foi uma faxina, se não me engano, 52 pessoas enviadas para a reserva. Aqui no Brasil, o Lula, com a sua característica típica, eu até brinquei outro dia dizendo que quando o Lula fez aquela piada de que ele resolveria a guerra na Ucrânia, chamando os elenios que o Putin para tomar uma cerveja, era uma piada, claro, mas ele estava também revelando um aspecto da personalidade dele. a crença que ele tem de que é possível resolver absolutamente tudo negociando. E ele está acostumado a fazer isso com essa direita tradicional, a direita do centrão, que é uma direita que negocia até a mãe, se for possível. Isso não é o caso da extrema-direita. A extrema-direita não vai sentar para negociar e as forças armadas estão dando um recado bem claro de que não vão tomar uma ação mais contundente, pelo menos não nesse momento, porque não tem apoio nem do capital internacional, das grandes potências, nem principalmente da burguesia aqui dentro. Mas que elas estão fechadas com essa visão de extrema-direita. E ele tinha a faca e o queijo para ser mais incidente, para incidir mais nisso daí e não fez. E aí está pagando o preço por isso. em compensação, abriu-se uma janela de oportunidade agora. O apoio contundente que ele recebeu de diversos setores, a grande imprensa toda fechando com ele, o Biden ligando no dia seguinte, tudo, deixou claro que ele tem um respaldo para tomar ações mais contundentes. Até agora, quem fez isso foi o Alexandre de Moraes. O governo, na verdade, se você pensar, as únicas ações do governo foram em relação ao governo de Brasília. Na verdade, foi em relação à PM de Brasília, que obviamente compactou com tudo isso. É claro, esse tipo de ação é necessária, mas ela é totalmente insuficiente. Então, eu espero, sinceramente, que o governo abra mão dessa visão de que é possível passar o tempo inteiro negociando a tal da governabilidade e que tome algumas ações mais contundentes, mais duras nesse campo. Enfim, vamos ver. A janela de oportunidade está dada. Sem dúvida. Esse é o grande detalhe, não é, Oginho? Porque, a partir desse episódio, o Lula passou a acumular um capital político que poucas vezes ele teve ao longo dos dois mandatos anteriores dele. Esse é o grande detalhe. A maioria da sociedade civil, os empresários, como você muito bem colocou, quase que a totalidade da imprensa, da grande imprensa, está todo mundo apoiando as iniciativas do presidente que visem a interromper essa escalada golpista da extrema-direita. A pergunta que fica hoje em dia é se ele vai utilizar todo esse capital político que ele acumulou. Como é que o Lula pode se utilizar desse prestígio que ele adquiriu entregue, de bandeja pelo bolsonarismo? Então, a primeira coisa para a gente entender é que capital político, ao contrário do capital econômico, não dá para ser entesourado. Ele precisa ser usado. se você não utiliza, se você, as circunstâncias te favorecem a determinado capital político e você não utiliza, pelo contrário, você sinaliza fraqueza. E isso pode ser um erro grande. Você sinalizar fraqueza no momento em que as pessoas esperam uma resposta mais contundente pode ser um erro grave. Eu, por exemplo, acho que a primeira questão nesse momento, é claro que isso vai causar um desconforto, mas era se livrar do Zé Múcio. Não dá. O sujeito que diz que os acampamentos eram democráticos, que ele tinha, inclusive, parentes e amigos lá e tudo, que garante que estava tudo em ordem, tudo ficou evidente que, na verdade, ele não é um sujeito que leva o governo para as forças armadas. Ele está fazendo o contrário. Ele está levando os recados das forças armadas para o governo. Nesse sentido, ele não age como ministro. O ministro é o sujeito que tem uma política de Estado e leva para aquele determinado setor, no caso, para as forças armadas. Ele não está cumprindo isso. Foi evidente que ele fez o contrário. Ele levou um recado das forças armadas e aí permitiu, por exemplo, todo mundo voltar para o acampamento, as forças armadas impedirem a polícia. Na verdade, só se tirou o acampamento depois que veio a decisão do Alexandre de Moraes. Quando a polícia tentou agir para tirar o acampamento, o exército se postou lá para impedir. Então, esse tipo de situação prova que ele é incapaz de exercer o cargo onde ele está agora. E aí, trocá-lo, convence, conversa, pede, olha, eu não vou te demitir para não ficar mal para você, mas você faz uma carta de renúncia, você diz que a situação requer uma atenção maior, sei lá, problemas familiares, inventa qualquer coisa e vai embora. Mas, assim, esse era o momento para colocar alguém que pudesse ter uma ação mais contundente em relação às forças amadas. Você tinha coronel reformado, você tinha um monte de gente lá, inclusive, se bobear, a gente da ativa lá no ato, isso é inadmissível para uma corporação que tem como hierarquia a sua coluna vertebral. Então, isso aí foi quebrado e eu acho que esse era o momento de agir e outra coisa que preocupa bastante é o fato de que ficou evidente que o governo não confia no GSI. Você repara, o governo recusou o GSI para fazer a segurança do presidente eleito antes de estar impostado. O Lula se recusou para o Palácio do Planalto antes de fazer uma varredura e confirmar que não tinha escuta, que não tinha nada lá dentro. Agora, o GSI se portou dessa forma e, inclusive, na perícia o GSI foi isolado. Ele não participou da perícia do Palácio do Planalto depois da invasão. Quem fez a perícia foi a Polícia Federal. Então, nós temos uma situação grave. O GSI funciona dentro do Palácio do Planalto e está evidente que o governo, quando o governo tira o GSI da perícia, significa que não só aquele GSI de antes da posse, mas o GSI de depois da posse, o governo continua não confiando nele. E aí, como é que você tem uma segurança institucional dentro do Palácio do Planalto que o presidente não confia nela? Esse é um caso grave. Era para ter ali uma ação contundente para dizer não dá para não confiar, então troca esse pessoal todo, porque ali quase tudo é militar, renova a composição do GSI e tudo, mas não dá para ter dentro do Palácio do Planalto um órgão que você não confia. Não dá, né, Gendrino? Muita coisa, na verdade, nesse início de governo é muito questionável. Eu não sei se você acompanhou a nossa entrevista aqui de abertura do programa, eu conversei com o ex-senador, ex-governador Roberto Requião. E a gente estava falando justamente a respeito, principalmente, daquele caos que a gente teve lá em Brasília. E o Requião, eu questionei a respeito das escolhas do Lula para os ministérios, citei o nome do próprio Zé Múcio, que foi colocado na defesa, e o Requião, ele tomou uma postura, ele tem uma posição um pouquinho diferente nesse sentido. Ele acha que os nomes que o Lula escolheu pouco importam. Para ele, o que é necessário é uma postura do governo em defesa da Petrobras, em defesa da população brasileira, do combate às desigualdades, e ele até fez a seguinte colocação, qual o general que não vai defender uma Petrobras forte se o Lula acabar com o preço de paridade de importação? Qual é o militar que não vai se colocar ao lado do Lula nessa questão? Eu gostaria de uma posição tua a respeito disso. Você acha que as nomeações de fato não importam? Poderia ser o José Múcio, o Francisco da Silva ou qualquer figura lá no Ministério da Defesa e no comando também das outras pastas, que caso o Lula tivesse uma postura mais responsável na defesa dos interesses do país, a situação poderia ser de acontecer se dar de uma outra forma? Então, primeiro assim, eu acho que é fundamental, claro, que você tenha uma diretriz de governo. Então, é preciso, só os nomes não resolvem nada. Você precisa ter uma diretriz de governo, um programa, um horte para esse governo. Então, nesse específico, eu concordo com o Requião. Agora, eu discordo dele em duas questões. Primeiro, em relação à postura dos generais. Esses generais que estão aí não são os generais do Geisel, em que pese toda a ditadura, repressão, supressão de direitos humanos, uma série de questões, tinham um projeto nacional. Quem está aí é de uma outra lógica. Os governos Temer e Bolsonaro destruíram com a Petrobras, se valeram de uma decisão do STF que autorizou que você possa vender partes da Petrobras sem precisar de autorização do Congresso e foram esquartejando a Petrobras e foram destruindo a Petrobras e nenhum general abriu a boca. Isso aí não são os generais do petróleo é nosso. É uma outra lógica. Esses caras estão pensando em si mesmo. É uma lógica de conquistar... Tem essa coisa do comunista, não sei o quê, mas, no fundo, no fundo, é se dar bem. Você vê, agora, por exemplo, saiu esse almirante que comandava a marinha, que não quis nem participar da transição, da passagem de carro, porque não queria o risco de ter que bater continência para o novo governo e tudo, não sei o quê. A mulher dele era servidora civil da marinha, se aposentou como servidora civil da marinha em 2019. Imediatamente foi trabalhar no Palácio do Planalto, ganhando 33 mil reais de salário bruto. O filho dele foi empregado na Ingepron, que é uma empresa de... é empresa pública subordinada à marinha. Isso tudo no governo Bolsonaro. Quer dizer, o governo Bolsonaro para uma pessoa como essa foi um baita investimento. Então, assim, não está pensando em Petrobras, não está pensando em nada, está pensando no seu bolso, está pensando nas suas conquistas, está pensando em evitar, por exemplo, uma reforma da Previdência aqui, porque a reforma da Previdência valeu para todo mundo, mas para os militares, não. Então, está pensando em garantir o seu privilégio na reforma da Previdência e tudo. Então, tem projeto de Estado Nacional, de fortalecimento. Senão, não estariam com o governo Bolsonaro, que é uma extrema-direita atípica, porque enquanto a extrema-direita no mundo inteiro tem um projeto mais nacionalista, pegar isso, Rússia, Hungria, Polônia, lá o Trump, tudo, era uma extrema-direita com um projeto mais nacionalista, a Turquia, a Índia, o Bolsonaro, não, é uma extrema-direita com um projeto entreguista, e esses militares não se opuseram a isso. Então, eu discordo em relação a isso e discordo em relação ao fato que os nomes não importarem. E dou uma prova disso na minha área, que é a comunicação. O governo entregou a comunicação para um deputado do Centrão, sujeito que, inclusive, votou pelo impeachment da Dilma, que é surreal. O governo fala o tempo inteiro em golpe, 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 houve golpe, houve golpe, houve golpe, e coloca um sujeito que votou no golpe para estar no Ministério das Comunicações. E aí o governo resolveu criar uma Secretaria de Políticas Digitais. Colocou, inclusive, uma pessoa da melhor qualidade nessa secretaria, que é o João Bronte. Mas não colocou essa secretaria no Ministério das Comunicações. Colocou-a na SECOM, que não faz sentido algum, porque, até para o inter-espectador entender, gostei dessa expressão, a SECOM cuida da comunicação do governo, cuida daquilo que o governo comunica para fora. Então, por exemplo, havia, o Bolsonaro encerrou, a NBR, que era o órgão, era a TV do Poder Executivo, cuida, por exemplo, da divisão de receita publicitária, da distribuição de propaganda institucional para os órgãos privados, enfim, é a comunicação do Estado para a sociedade. O Ministério das Comunicações cuida da regulação da comunicação, da radiodifusão, das telecomunicações, tanto é que está subordinado ao Ministério das Comunicações, a ANATEL, a Agência Nacional de Telecomunicações. Ora, uma secretaria de políticas digitais que vai cuidar de regular esse ambiente digital, tentar refletir, tentar pensar, esse é um grande, enorme desafio, tentar pensar políticas para a regulação do ambiente digital que não firam a democracia, mas que garantam determinados direitos essenciais, que a gente acabe com esse império das fake news, por exemplo. Ora, obviamente, essa secretaria tinha que estar no Ministério das Comunicações e não na SECOM. acontece que o próprio governo não confia no ministro que ocupa o Ministério das Comunicações, porque sabe que é o cara do centrão que não é confiável para fazer esse debate. Então, criou um monstrengo e colocou essa secretaria na SECOM, o que não faz sentido nenhum. Então, o próprio governo sinaliza que não confia no seu ministro para fazer o debate de políticas digitais. essa, para mim, é a prova máxima de que o nome importa, porque se não importasse, colocava lá no Ministério e bastava uma decisão do Lula e estava resolvido isso. Então, não é assim, o nome importa. Não, sem dúvida, sem dúvida alguma, e a grande questão é que já começa errado, esse governo já começa errado a partir dessas nomeações únicas, exclusivamente para atender os acordos políticos que foram realizados ao longo da campanha eleitoral. Gente, eu só vou pedir um segundinho da tua atenção porque eu preciso fazer aqui para os nossos espectadores uma propaganda aqui no nosso faixa livre, porque agora com esse início do ano de 2023 a gente tem colocado no ar aí uma série de novidades no nosso faixa livre e uma delas é sorteio, o sorteio de alguns brindes, alguns prêmios aqui para os nossos espectadores que acompanham o nosso canal e são seguidores aqui, são membros do nosso canal em faixa livre. E o primeiro sorteio que a gente vai realizar se dará no início do mês de fevereiro é o livro de autoria do professor Mauro Yase, o Consciência e Ideologia, o livro Consciência e Ideologia para Além dos Muros de Pedra que foi publicado pela editora Cortes, a gente vai trazer o sorteio desse livro, vou até apresentar aqui a imagem do livro para que vocês tenham aqui na tela o livro que foi divulgado pelo professor Mauro Yase, foi publicado pelo professor Mauro Yase recentemente e a gente vai sorteá-lo no início do mês de fevereiro entre os membros do canal que fizerem a assinatura nas modalidades parceiro, faixa livre ou ouvinte histórico. Mais uma vez os ouvintes que fizerem a assinatura do nosso canal aqui, se tornarem membros aqui do nosso canal nas modalidades parceiro, faixa livre ou ouvinte histórico terão acesso a essa obra do professor Mauro Yase, o livro Consciência e Ideologia para além dos muros de pedra publicado pela editora Cortês. Vocês vão poder concorrer a essa obra que nos foi cedida pelo Mauro Yase, autografada, enfim, então, mais uma vez fica aqui a dica da gente, só vocês se tornarem membros do nosso canal nas modalidades parceiro, faixa livre ou ouvinte histórico para concorrerem aqui a essa obra do professor Mauro Yase. Bom, gente, agora sim, a gente retoma aqui o nosso papo para a gente falar a respeito justamente do Ministério das Comunicações. Você já trouxe essa questão aqui para o nosso programa a indicação do deputado Juscelino Filho do União Brasil que faz parte lá da cota partidária do Lula e provocou muita revolta aqui no campo progressista, né, Eugintri? A gente já fez esse diálogo aqui recentemente no nosso programa, mas eu queria muito um aprofundamento ter maior a respeito dessa indicação na chegada do Juscelino Filho à parte das comunicações. O que mais te preocupa com essa indicação desse parlamentar, Eugintri? Olha, me preocupa o fato de que a gente não tem a menor ideia do que ele pensa sobre o assunto. Ele não é um sujeito da área, não se dedicou à questão, a gente não tem ideia. E ele vem de um partido como o Centrão, né, que é um partido, um grupo político no Congresso como o Centrão. E a gente sabe, quer dizer, esse, de novo, é a repetição de um velho equívoco do governo, você nomeia alguém do Centrão e depois você fica surpreso quando alguém do Centrão aparelha o Estado. Aqui não tem ninguém ingênuo, ninguém nomeia alguém do Centrão para o poder executivo sem ter ideia de que, obviamente, essa pessoa tem interesse em aparelhar o Estado com os seus interesses políticos e com o grupo político ao qual pertence. No caso do Ministério das Comunicações, especificamente, nós já passamos por momentos de maiores definições. Nós estamos agora, digamos, num momento de mais manutenção de políticas. Não há grandes transformações, no caso da rádio difusão e das telecomunicações, apontada agora para o horizonte próximo. O debate está todo, o grosso do debate de definições, de pensar o futuro, está situado no campo da internet. E aí o governo já esvaziou o Ministério colocando essa secretaria lá na O que eu esperava desse ministro seria rever os absurdos que vieram sendo cometidos nos últimos governos. Isso aí, bota últimos nisso, desde o Fernando Henrique para cá, essa política. Isso, obviamente, não vai acontecer. Esse sujeito não entende do assunto, ele não vai querer trombar, obviamente, com rádio difusores e operadores de telecomunicações. Não tem um grande evento pela frente, talvez, eu acho que assim, a grande questão deve ser o que eu imagino lá em 2025, quando a Oi devolver a sua concessão para o Estado, que é evidente que ela não vai manter essa concessão, e aí nós teremos, sim, um grande problema, que é o que fazer com a telefonia fixa naqueles lugares onde não há interesse comercial para se operar, e o que mantém hoje funcionando são as obrigações de universalização previstas no contrato de concessão. A hora que esse contrato for devolvido para o Estado, aí, sim, nós teremos um grande abacaxi. Isso deve ocorrer lá em 2025, que é quando está previsto o fim do contrato. Mas, nesse momento, não há uma grande pauta para o setor. A grande pauta seria rever o que está aí. Isso é que deveria ser repensar as telecomunicações no Brasil, dar aquilo que chegou a ser pensado no finalzinho do primeiro governo Lula, que se esboçou, desculpa, no finalzinho do segundo governo Lula, que se esboçou como uma política pública e que, infelizmente, é preciso reconhecer quem começou a destruir a própria Dilma, que era utilizar a Telebrás, que foi recriada, como uma forma de contrabalançar os efeitos nocivos de um oligopólio privado. Você poder usar, especialmente no atacado, em relação a essa miríade de pequenos provedores de acesso que surgiram no Brasil e que lutam enfrentando grandes corporações, como Claro, como Vivo, como Tim, e tudo, que você pudesse ter uma política pública, conjugar, por exemplo, o BNDES com a Telebrás, você ter financiamento para esses pequenos provedores, você usar a Telebrás para fornecer acesso no atacado, tudo, você poderia ter políticas que favorecessem esse tipo de pequeno provedor. Repensar, claro, a legislação de rádio difusão, que é um absurdo, virou um faroeste. O Brasil tem uma legislação de rádio difusão que é de 1962. É do tempo em que a TV era preta e branca e ao vivo. Eu costumo dizer que a legislação é do tempo que é agosto, porque a lei é de agosto, ela está assinada lá embaixo, agosto. É do tempo que agosto tinha acento circunflexo. Para vocês terem uma ideia, dos países ditos desenvolvidos, a legislação mais antiga é a dos Estados Unidos de 1996 e já é considerada em alguns aspectos defasada. A nossa de 1962 não serve para mais nada. Então, na prática, a rádio difusão no Brasil virou um faroeste que funciona como quer. Então, o sujeito vende horário, quer dizer, é uma concessão em que você pode vender parte do horário, aí coloca lá igreja, coloca absolutamente sem critério nenhum, pode usar para fazer proselitismo religioso, não há nenhum tipo de controle, vende-se, compra e vende-se outorgas públicas, o sujeito passa em soa, o outro compra, tudo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, há um verdadeiro faroeste no campo da rádio difusão e há uma política pública privatista e concentradora no campo das telecomunicações. isso deveria ser uma política para ser revista. Acho que muito provavelmente não será revista e isso vai se manter. Como não há grandes eventos aí no radar para acontecer, não há grandes leilões, não há necessidade de revisão de grandes legislações e tudo, a tendência é esse ministro ir empurrando com a barriga, como ele também ficou assim a parte mais explosiva que está lá no, que foi para a SECOM, que é essa de políticas digitais, a tendência ir empurrando com a barriga e até aqui em 2025 vai cair uma oi no colo dele para ver o que faz. Obviamente, onde ele deve ter hoje o seu maior interesse é nos correios, que a meu juízo nem deveria fazer parte do Ministério das Comunicações. Para mim, o correio deveria estar no Ministério dos Transportes. correio é uma atividade de infraestrutura de transporte hoje. É basicamente levar embrulhos, levar encomendas de um lugar para o outro. Correio já não é mais o correio das cartas, já não é mais o correio que era há décadas atrás. Nem deveria estar, a rigor, no Ministério das Comunicações, da infraestrutura de transporte, é logística. Correios hoje é basicamente logística. mas está lá no Ministério das Comunicações, tradicionalmente, e tudo, e para mim é onde vão se direcionar as atenções. Ele vai olhar para lá, porque lá dá para arrumar uns cascados. Entendo, entendo. Agora, hoje em dia, uma discussão que veio à tona nos últimos anos de respeito à regulação da internet, ainda mais depois desse processo que a gente observou nos últimos anos, de derramamento de notícias falsas pelas redes, pelos aplicativos de troca de mensagens, você acha que esse governo vai fazer algum tipo de discussão em relação a um marco regulatório da internet no nosso país? Então, o governo começou bem e mal, começou nesse campo, começou mal ao tirar essa área da comunicação, como a gente falou, e criar um mostrango lá de passá-la para a SECOM. Mas começou bem ao colocar, eu sou suspeito que é meu amigo pessoal, mas, enfim, a colocar uma pessoa que é no Brasil hoje uma das principais referências nesse debate, que é o João Branche, que tem uma trajetória na sociedade civil, no coletivo Intervozes, que é uma organização não governamental que atua nessa área do direito humano à comunicação, ele foi secretário executivo do Juca Ferreira no governo Dilma, quando o Juca voltou ao Ministério da Cultura. Então, é um sujeito que tem, é um estudioso do tema, é uma pessoa séria, comprometida, isso aí, para mim, é a principal sinalização que o governo deu na área positiva, a sinalização positiva. Eu não sei o tipo de poder que o João terá, eu não sei o quão empoderado ele estará no cargo para promover esse debate. É um debate dificílimo de ser feito, até porque, eu costumo dizer que o Brasil é tudo ao mesmo tempo agora, no campo das comunicações, nós ainda temos a agenda do século XIX, que é garantir a universalização da leitura, o acesso a que as pessoas possam, que o sujeito compreenda o texto que está lendo, entenda esse texto, que ele consiga elaborar sobre esse texto, a gente conseguir aumentar a distribuição, por exemplo, de livros, que as pessoas comprem livros, leiam e tudo, essa que era uma agenda iluminista lá do século XIX. Nós temos a agenda do século XX, que é garantir a democracia nos meios de comunicação ditos eletrônicos, o rádio, a TV aberta, a TV paga, o cinema, ter políticas de cotas para o cinema nacional, evitar a ocupação das salas todas por esses blockbusters americanos, enfim, e nós estamos ao mesmo, quer dizer, nós temos essa agenda do XIX, a agenda do XX, nós não demos conta de nenhuma dessas duas agendas, e já estamos tendo que encarar a agenda do século XXI, que é a agenda da fronteira, nesse caso específico, nós estamos ali emparelhados com todos os países, a Europa hoje talvez seja o principal, não sei se referência, mas dali estão saindo as principais ideias, a elaboração mais de ponta, nesse caso, tem sido a da União Europeia, tem problemas, ninguém resolveu essa questão, ninguém conseguiu dar conta dela, mas digamos que o que tem assim de mais interessante, está vindo hoje da União Europeia, e nesse caso o Brasil vai ter que participar desse debate, se quiser realmente tratar do assunto, vai ter que participar desse debate, lidando não apenas com a questão das fake news, que é um problema gravíssimo, mas lidando também com a chegada da inteligência artificial, que é um, que coloca uma nova camada de complexidade no tema, você imagina por exemplo as deepfakes, momentos em que você vai ter inclusive dificuldade de saber se aquilo existiu, se não existiu, se aquilo está sendo criado ou não, regular, por exemplo, os algoritmos hoje que nos sugerem preferências para tudo, das buscas do Google aos vídeos que você vai assistir nas plataformas de streaming, tudo isso está sendo decidido por algoritmos e a partir de que critérios esses algoritmos estão agindo, então, esse é um debate extremamente complexo. É, é muito complexo, inclusive esse alerta a respeito da deepfake você já fez aqui no nosso programa, né, Eugindri, é uma questão complexa e que a gente precisa dar conta desse debate aí nos próximos tempos do nosso país, porque ao que tudo indica a situação só vai piorar e a gente espera que esse governo entre nesse debate com firmeza nesse debate que você colocou em relação a essas questões com a Europa, enfim, com os países que já estão trazendo essas questões à tona e vamos ver, vamos aguardar o que vai ser colocado nos próximos tempos e a gente conta contigo, Eugindri, com a tua participação, com a tua análise aqui no Faixa Livre, muito obrigada, pelo apoio, pela entrevista, pelo carinho de sempre aqui com o nosso programa, eu te desejo, acima de tudo, um feliz ano novo, Eugindri, que a gente possa, de fato, ter um país menos desigual ao longo do próximo período e que essa ameaça de extrema direita que está colocada se esvai a partir de uma ação firme do novo governo Lula, é o que a gente espera e o que a gente precisa, Eugindri, muito obrigado mais uma vez pela tua participação, eu te desejo um bom dia e deixo um abraço forte. Obrigado, Anderson, bom dia a você, obrigado mais uma vez por estar aqui participando, um excelente 2023 para todos nós e dizer o seguinte, assim que eu desligar aqui, eu não estava sabendo disso, assim que eu desligar, a primeira coisa que eu vou fazer é me tornar membro do canal no YouTube para apoiar essa iniciativa que eu acho fundamental para a democracia no Brasil hoje, questão de parabéns. Muito obrigado, Gendri, pelo carinho e pelo apoio de sempre aqui ao nosso Faixa Livre, um abraço para você, até a próxima. Obrigado. Conversamos aqui com o jornalista, doutor em História das Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, especialista em regulação do audiovisual na Agência Nacional do Cinema, Cine Gustavo Gendri, Gustavo Gendri que é um dos grandes especialistas nesse debate das comunicações do nosso país e há bastante tempo já dialogam conosco aqui no Faixa Livre, uma figura fundamental para a gente trazer à tona essas questões relacionadas à comunicação no Brasil. Gente, eu já tenho aqui o nosso último entrevistador há bastante tempo nos aguardando do outro lado da tela e eu o convido já para conversar com a gente. Eu me refiro ao diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindicato RJ e também da Federação Nacional dos Petroleiros, da FNP Vinícius Camargo. Vinícius Camargo, bom dia! Opa, estou sem o seu áudio, Vinícius. Bom dia, Anderson. Estava fechado, não tinha prestado atenção. Não, pois é, pois é, eu te deixei muito tempo aguardando aqui do outro lado da tela, mas eu agradeço muito, o Vinícius, a tua presença, a tua paciência aqui em nos aguardar para conversar com a gente a respeito de um tema fundamental, o Vinícius, porque a gente presenciou no último domingo aquela quadra golpista que se colocou no país, quase que sem acreditar no que a gente observava. Aquela horda de extrema-direita avançando sobre os prédios dos três poderes, promovendo destruição e caos, enfim, e as ameaças dessa turma, ou Vinícius, elas não se resumiram apenas à Brasília. Esses vândalos prometeram bloquear, ainda na madrugada da segunda-feira, as refinarias do país, em especial aqui no Rio de Janeiro, para impedir a distribuição de combustíveis e provocar o desabastecimento do país. Vocês do Sindipetro prontamente se colocaram em vigília lá na Reduc, a refinaria de Duque de Castilhas, que era o principal alvo desse pessoal aqui no Estado para impedir qualquer tipo de iniciativa. Eu queria começar te ouvindo, ouvintes, justamente a respeito dessa insurgência do bolsonarismo e como é que vocês petroleiros avaliaram aqueles atos de vandalismo no último domingo? A gente viu e tem repudiado toda essa atuação bolsonarista, terrorista, golpista, e até os caras roubaram itens, seja da presidência da República, do Senado ou da Câmara dos Deputados. Acho que revelou ao grande público quais são os aspectos centrais do bolsonarismo, que é o saque, a violência, o ataque à coisa pública. Então, acho que ficou bastante claro para o conjunto da sociedade os intentos golpistas e ditatoriais do próprio bolsonarismo com a atuação que teve. E mesmo com a facilitação da própria polícia para a atuação deles em Brasília, eles exorbitaram até dos acordos que fizeram com a própria polícia do Instituto Federal. Então, tem essa questão que a gente viu e repudia fortemente, está levando à categoria o espaço de atos no dia de hoje conjuntamente com a Federação Única de Petroleiros em ato nacional. Hoje, nós voltamos para um ato político na própria Reduc e há atos na FNP e na Federação Única em todas as bases operacionais mais atingidas e vamos fazer outros ao longo da semana, amanhã, no próprio Sindipeto Rio de Janeiro, pela manhã, no Centro de Pesquisa da Petrobras, o SEMPS, e à tarde, meio-dia, no próprio Edicen. Então, nós estamos dando a categoria o espaço para declarar o seu repúdio a toda a barbárie que a gente tem visto ao longo desse último período, não só desses atos, porque é um crime continuado, sejam dos atos terroristas que eles cometeram em Brasília, colocando botijão de gás no meio da rua, colocando fogo em carro dentro de osso de gasolina e tentando invadir a Polícia Federal, diz muito desses terroristas que saíram desses atos e foram para o QG e depois, em continuidade, fizeram o que fizeram nesse último domingo. Então, é uma sequência de absurdos que a gente tem visto e que a própria institucionalidade não deu resposta à sociedade ao longo desse último período, porque eles continuavam amotinados em frente ao QG do Exército em Brasília, o que é um absurdo do absurdo. Não, é um absurdo do absurdo. A gente tem feito esse debate a respeito disso no programa com bastante frequência aqui nos últimos dias, essa inação, digamos assim, das autoridades, em especial das Forças Armadas, né, Alvin? Esses militares aí anuindo a esses atos e o que a gente viu, lamentavelmente, do ministro da Defesa, o Zé Múcio, foi chamar essa balbúrdia dessa turma de manifestações democráticas. É absolutamente lamentável, a gente vai falar ainda sobre isso no nosso programa, o Vinícius, mas eu queria, e a gente também vai destacar os atos que vocês, petroleiros, vão realizar já no dia de hoje, enfim, a gente vai falar a respeito disso. Mas eu queria te questionar a respeito do seguinte, o Vinícius, o que é que houve na segunda-feira? Porque a gente falou aqui a respeito daquela mobilização que os bolsonaristas convocaram para a porta das refinarias aqui do nosso país. houve alguma movimentação, algum ato nas refinarias aqui no estado do Rio de Janeiro? Esses badeiros chegaram a aparecer de alguma forma na Reduc ou em outras unidades, outras refinarias do país, o Vinícius? Eles já haviam aparecido em um ponto de distribuição que eu acho que é na São José dos Campos e também em Araucária, vamos dizer, tinha um piso, tinha uma movimentação nesse sentido, não conseguiram bloquear nada, tinha militantes na ordem de até uns 50, mas existia uma atuação também jurídica por parte da própria Petrobras, garantindo interditos proibitórios, impedindo que eles bloqueassem a distribuição dos combustíveis. E como eles anunciaram que iam fazer bloqueios nas refinarias ou a tentativa da própria ocupação, o conjunto dos trabalhos dos sindicatos petroleiros se determinou a movimentar sua diretoria, seus recursos, movimento social, os estudantes, para contrapor a essa atuação. Então, o movimento de segunda-feira do Sindicato RJ junto do Sindicato Caxias foi nesse sentido, falou assim, se vier aqui, nós vamos trabalhar a categoria de conjunto para resistir. E a gente bem sabia dessa disposição da categoria sejam de próprios e terceirizados dentro da Petrobras. Então, é muito importante que as pessoas entendam que os petroleiros já estavam observando essas movimentações, já estavam se preparando também para esse tipo de atuação bolsonarista, de sabotagem, a distribuição e produção dos combustíveis para o país. Por isso, também aponta a resposta do Sindicato Rio de Janeiro na defesa aqui da própria Reduc, da produção e dos próprios trabalhadores. Então, teve essa atuação e, de fato, vamos dizer, existia um aparato também policial no local e também no país considerando o anúncio dessas ocupações e alguma disposição aí parece de proprietários de caminhões nesse sentido e não de caminhoneiros. A gente sabe que boa parte dos caminhoneiros já entenderam, pelo menos os autônomos, já entenderam que a privatização da Petrobras, o ataque sobre a Petrobras é prejudicial mais diretamente também a eles pela extorsão dos preços de combustíveis determinada pelo governo Bolsonaro. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Está muito claro já para todo mundo, Vinícius, o quão prejudicial é a entrega da Petrobras e das nossas riquezas a partir desse último governo. Esse processo que a gente enfrentou nos últimos anos e que não foi evidentemente iniciado na gestão Bolsonaro, ele trouxe uma série de prejuízos para o nosso país. A gente espera primeiro que a gente interrompa esse processo de entrega das nossas estatais e é para isso que a gente está lutando aqui. Agora, falando ainda a respeito daqueles atos de domingo, essa turma bolsonarista que se colocou nas ruas, como é que vocês do Sindipetro avaliaram a reação desse governo Lula ao golpismo que voltou a avançar no nosso país? As medidas tomadas têm se dado na direção e na medida certa, o Vinícius? Qual é a análise que vocês do Sindipetro fazem a respeito? Não, eu avaliando, eu acho que contraditoriamente, vamos dizer assim, toda a barbárie que foi televisionada pelos próprios bolsonaristas deu margem à própria institucionalidade e o conjunto político, seja que esteja no judiciário ou no legislativo, de atuar nesse momento. então nós vimos uma mudança de postura até na perseguição penal dos bolsonaristas e do golpismo e do terrorismo que eles estão perpetrando e já estavam anteriormente ao longo do governo Bolsonaro e de maneira mais aguda o fizeram por agora, sejam com os atos terroristas, sejam com todo quebra-quebra que fizeram na sequência a partir dessa localização do QG aqui em Brasília de uma organização nacional impulsionada por empresários pelo jeito que está se configurando dessa forma e nós estamos vendo essa resposta inicial vamos dizer assim uma resposta que a institucionalidade estava querendo dar e pelo jeito garantiu uma unidade política a partir também de uma queda de popularidade vamos dizer assim do bolsonarismo a partir do que as pessoas viram então acho que tem essa questão mas nós sabemos que não dá para deixar na mão da insonalidade a defesa seja dos trabalhadores seja da Petrobras porque ao longo do próprio governo Bolsonaro nós vimos toda a sua incompetência e a sua inação porque deixou isso ele de braços livres para atuar e para fazer o que fez ao longo do próprio governo e até com aqueles não é indultos não né perdão judicial manobrando qualquer limitação a atuação dos seus deputados e militantes então a gente viu de fato a institucionalidade burguesa vamos dizer sofrer a partir de uma atuação política da ultradireita contra essa institucionalidade atacando seja a institucionalidade do STF da presidência da república e eles não souberam de fato a uma resposta adequada para conter a ultradireita nos seus planos né de ditadura né ao longo do próprio governo Bolsonaro não sem dúvida sem dúvida alguma está muito claro isso e eu acho que a representação se deu justamente a partir desses atos que a gente viu no último domingo o tema do petróleo está muito em alta hoje aqui no nosso programa porque eu conversei aqui na abertura não sei se você acompanhou com o senador o ex-senador Roberto Requião ex-governador do Paraná e ele falou justamente a respeito dessa necessidade de o governo Lula se impor diante da soberania do nosso país né ele até questionou a ideia de que as indicações para os ministérios sejam tão importantes assim o que ele acha que seja importante de fato é o estabelecimento de um programa mínimo para o país que passa exclusivamente pela defesa não exclusivamente claro mas passa também pela defesa dos interesses da Petrobras enfim eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso porque eu também coloquei para o Requião que a partir das construções que foram realizadas pela gestão Lula ou pela campanha do Lula dialogando muito com a turma do andar de cima está claro que essas posturas que o Lula tem tomado se dão no sentido de tentar atender a todos os interesses que se coadunaram a essa coalizão que foi construída eu queria que você falasse a respeito disso esse programa mínimo que o Requião defende não é o programa mínimo que os ultraliberais que defendem no nosso país eu queria que você falasse justamente a respeito disso essa necessidade da construção de um programa mínimo por onde deve passar esse programa mínimo e acima de tudo se esse programa mínimo ele pode ser construído com a correlação de forças que está colocada e que foi construída pelo Lula em busca da tal governabilidade Vinícius acho que as contradições do governo estão postas a gente tem visto você está me ouvindo? bem eu ouço perfeitamente tá a gente tem visto as contradições do governo o GINVI acabou de expressar algumas na área de comunicação e não é diferente na área do petróleo da energia a própria indicação do Jean Paul Prats tem sido bastante criticada entre os petroleiros por causa do histórico dele privatista seja contribuído para a quebra do monopólio do petróleo seja com um plano também de privatização da própria Petrobras então existe o histórico do presidente indicado pelo governo pelo novo governo do PT com essa ampla aliança e que ele tem um histórico privatista então isso já diz um pouquinho dos limites desse governo ainda pela própria conversa que a gente teve com o governo de transição para que eles não suspenderiam os processos de privatização em curso então já é uma contradição bastante grande nesse sentido porque há uma fala pública do próprio presidente contra a privatização mas indica a privatização do que já foi decidido pelo governo Bolsonaro pelo governo Temer a continuidade de processos que já foram abertos então tem essas contradições nós sabemos que o rumo do saque das riquezas nacionais dos projetos que estavam colocados para mudar esse rumo tem que reverter e ter medidas mais profundas de mudança seja na reversão de privatizações que a gente considera pura corrupção e outras que a gente entende que são estratégicas para a defesa da soberania nacional para o próximo período então tem algumas questões que a gente fala da reestatização dos gasodutos oleodutos que foram privatizados das refinarias entregues da própria BR distribuidora que nesse momento a gente viu aí os cartéis fazendo uma pressão para manter a política de paridade de importação e de compensação do ICMS nesse primeiro momento de novo governo aqui em Brasília a gente viu um aumento de preços durante as últimas duas semanas do ano uma sequência pelo cartel local de combustíveis e a gente viu a resposta do governo foi de enfrentamento no primeiro momento a política esclarecimento da população sobre essa compensação que é um subsídio ao lucro turbinado pela PPI aos lucros ao dólar e ao preço de importação dos combustíveis e sendo subsidiados por impostos que poderiam estar na educação na saúde na segurança então tem dificuldades nesse sentido e a gente ainda vê na própria institucionalidade que a Petrobras se impôs da governança corporativa do compliance que impede o próprio governo federal de tomar controle da própria Petrobras no ritmo de posse do próprio governo que é um absurdo entendeu muda o governo mas não muda os dirigentes da Petrobras continuam sendo dirigentes nomeados pelo governo anterior então tem uma contradição muito grande nesse sentido nesse momento e a gente fez e colocou aí medidas para a reversão dessas condições e são medidas que a gente chama que vão na raiz dos problemas que estão falando dessa condição colocaram a Petrobras como empresa gerida como se fosse privada com recursos públicos e dando uma lucratividade direcionada ao capital privado sem considerar o conjunto da economia nacional e de fato explorando aqui as competências e vantagens competitivas do Brasil seja a própria Petrobras seja o próprio Pessal e a gente precisa reverter essa política que está colocada e sair dos controles internacionais como também a gente propõe a retirada das ações da Petrobras no mercado internacional dos ADRs para que a gente fique menos submetido às interferências internacionais e ao controle do capital privado e possa dedicar de fato todas as competências desenvolvidas a partir de investimento público e competência do povo brasileiro para a nossa economia para o impulsionamento da nossa economia e do trabalho no próprio Brasil então tem um rol de medidas que a gente tem colocado e divulgado dez medidas acho que a Petrobras também fez quando fez o contraponto a própria nomeação do Jean Paul Prats a rola acho que oito medidas e elas são no mesmo sentido de restatização do setor de energia e petróleo no país porque a gente sabe da importância estratégica desses recursos e do direcionamento desses recursos ao desenvolvimento do país e não a lucratividade privada e ao saque dessas riquezas e concentração dessas riquezas na mão do capital internacional como está vamos dizer assim organizado nesse momento a própria lei de partilha que se falava que era para proteger o petróleo nacional quando a gente vê o balanço a avaliação de quanto foi vendido o pré-sal no último período até acho que final de 2021 68% dos leilões 62% dos leilões agraciaram o capital internacional 38% a Petrobras então nós estamos falando que aquela relação 70 a 30 está se constituindo e se consolidando a Petrobras e o capital nacional será minoritário na produção de petróleo do pré-sal e essa condição a gente sabe que é de subserviência exploração e saque isso que foi a lei de partilha ela não foi protegendo ela deu os meios ao capital internacional de tomar entre aspas legalmente uma vantagem competitiva que é do Brasil que é o pré-sal sem dúvida sem dúvida alguma a gente tem feito esse alerta inclusive a gente conversou recentemente com o Eduardo Henrique que é diretor do SINP a respeito desse documento que vocês chegaram a entregar para a equipe de transição essas medidas que são importantes em relação a Petrobras mas lamentavelmente isso que a gente tem observado ao longo dos últimos dias são declarações do futuro presidente da Petrobras o senador Jean Paul Prats no sentido de que ele deve de alguma forma manter essa política de paidade de importação que foi adotada pela Petrobras eles vão tentar arrumar uma solução que atenda também aos interesses dos acionistas enfim é muito preocupante o que a gente tem observado a partir das declarações e das indicações desse governo em relação a Petrobras antes para a gente encerrar aqui o nosso papo vocês petroleiros evidentemente seguem mobilizados por todo o país e nessa quarta-feira como você já adiantou aqui para a gente vão acontecer atos a partir das 18 horas na verdade os atos já tem acontecido em algumas cidades do país já desde as 6 da manhã mas aqui no Rio de Janeiro às 18 horas vai acontecer um ato em defesa da Petrobras e da soberania do país e contra esses golpistas travestidos de militantes que também chamaram manifestações para hoje é uma iniciativa evidentemente muito importante essa de vocês petroleiros convocada pela FNP e pela FUP como você já adiantou aqui para a gente eu gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito desses atos que acontecem em todo o país especialmente do que acontece aqui no Rio de Janeiro nesta quarta-feira nesse dia 11 a importância de se mobilizar a população do nosso país contra esse autoritarismo e acima de tudo exigindo punição a todos os envolvidos nessa ruaça que vimos no domingo e o apoio a defesa da soberania nacional Vinícius a palavra é tua Anderson a gente diante do que aconteceu da primeira hora já tomou medidas aqui como em defesa da Reduc e nesse momento desde as 6 horas da manhã já existe um ato político entre as forças da diretoria dos trabalhadores do movimento dos estudantes nesse ato político em repúdio ao golpismo e atuação de sabotagem que estavam programando também para Petrobras e eles devem programar outras coisas para outras empresas porque eles têm aquela teoria que implantando o caos os militares teriam que colocar a ordem e a gente viu que os militares não colocaram a ordem sequer no próprio QG então tem essa contradição aí dos intentos golpistas e os trabalhadores estão se organizando para impedir qualquer tentativa de golpe e qualquer tentativa de sabotagem da produção de petróleo nacional de energia nesse momento também para garantir o abastecimento do país e o seu desenvolvimento ao longo do próximo período então tem essas questões que estão muito bem colocadas os trabalhadores estão falando nenhuma anistia aos golpistas terroristas a gente viu as grandes manifestações na própria segunda feira por todo o Brasil que são essas manifestações que ocorreram às 18 horas a partir das 18 horas às 17 horas na segunda feira nós vimos vamos dizer assim a capacidade da sociedade civil de se organizar rapidamente dar uma resposta política ao absurdo que a gente viu no domingo e nesses próximos dias a Federação Nacional de Petroleiros vai continuar promovendo esses atos nas suas áreas operacionais amanhã no centro de pesquisa a partir das 6h30 e depois no edifício sede da Petrobras edifício senado nesse momento pelo meio dia meio dia e meia para dar oportunidade ao conjunto dos trabalhadores para fazer o debate sobre essa conjuntura que nós estamos vivendo e a necessidade dessa mobilização maior organização e autodefesa da classe trabalhadora já que as forças policiais estão tomadas por uma ideologia bolsonarista também grande parte delas ou das suas direções o que a gente viu ao longo desse último período uma inação uma omissão e é importante que os trabalhadores façam a sua própria autodefesa nesse próximo período para garantir de fato a ordem vamos dizer assim no país a ordem para o desenvolvimento para o emprego para a renda para a dignidade dos trabalhadores e para que a gente exija desse governo as medidas que de fato vão modificar a condição de vida do povo brasileiro que dá margem a esse tipo de discurso salvacionista que a ultradireita fez no último período e conquistou corações e mentes e a gente vê essa mobilização seja com com muita mentira que fizeram mas é o estado de coisas da nossa economia e dos nossos governos que criaram o meio para que isso visejasse para que vamos dizer assim o ódio e a manipulação visejasse dentro da nossa população no seio da nossa população e a gente não viu o combate por parte da institucionalidade ao longo do próprio governo Bolsonaro de maneira tenaz a fim de que contivesse contivesse toda essa máquina de mentiras e de manipulação ao longo da própria atuação a partir do próprio governo então seja na sociedade civil seja no governo existia toda essa manipulação e nós estamos vamos dizer assim tendo que atuar para combater toda essa sujeira que ainda nós vamos ver todos os seus danos no próximo período acho que o relatório do governo de transição diz muito do estrago que o governo Bolsonaro implementou contra os brasileiros mas ainda nós temos que esclarecer para a população todos os seus danos eu vi até na rede Globo eles falando sobre um discurso do Lula na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional que ele falou da destruição das estatais e simplesmente os bonecos da Globo falam não, mas não é a destruição estão tendo lucro eles sequer sabem que o Bolsonaro vendeu a preço de banana 280 bilhões de ativos da própria Petrobras eles acham que a Petrobras vai ser privatizada não é que ela está sendo ou que muito foi privatizada da Petrobras ao longo do governo Bolsonaro a preço vil e nós achamos que o próprio governo do Lula os seus órgãos de persecução penal tem que avaliar as vendas que foram executadas e todas as denúncias que existem desse preço vil para que a gente possa também retomar esses ativos é, a gente sabe bem Vinícius que essa turma aí da Grande Mídia só pensa em lucro esse é o grande detalhe eles só falam a respeito de cifras e não colocam no topo das prioridades os interesses da classe trabalhadora e é isso que a gente defende aqui no Faixa Livre nesse sentido Vinícius vocês vão realizar esses dois atos hoje a partir um ato maior a partir das 18 horas na Cinelândia não é isso? não, hoje esse ato você está fazendo referência é uma chamada do ato que foi segunda-feira sim, sim, sim certo foi segunda-feira hoje foi às 6 horas da manhã na Redux amanhã 6h30 no no centro de pesquisa no SEMPS e meio dia e meia meio dia no edifício Senado no centro sim, sim é porque eu vi também uma convocação para um ato no dia de hoje para se contrapor a essa movimentação bolsonarista mas de toda forma eu acho que esse ato de petroleiro já aconteceu hoje pela manhã e amanhã no edifício Senado lá no Edicen fica no centro do Rio não é isso Vinícius? no centro do Rio Avenida Henrique Valadares 35 número 35 número 35 Avenida Henrique Valadares número 35 o edifício Senado o Edicen que vai ser pauta amanhã a partir ali do meio dia de uma mobilização dos petroleiros em defesa da nossa Petrobras e da soberania do nosso país contra esse golpismo que avança no Brasil Vinícius Camargo quero te agradecer muito a tua participação aqui no programa de hoje muito obrigado pela tua presença e a gente conta com vocês de sindipeto para continuar analisando e fazendo a defesa aqui da soberania nacional da Petrobras e da classe trabalhadora em cima de tudo mais uma vez muito obrigado pela tua participação bom dia para você um abraço forte um abraço Anderson muito obrigado pelo espaço é sempre importante a gente estar aqui no faixa livre do lado de colegas que muito conhecem e que esclarecem a classe trabalhadora sobre as complexidades que existem e que ela tem que enfrentar é isso muito obrigado Vinícius pela participação um abraço forte até a próxima abraço até mais conversamos aqui com Vinícius Camargo Vinícius que é diretor do sindicato dos petroleiros aqui do Rio de Janeiro o Sindipeto RJ e também da Federação Nacional dos Petroleiros a FNP FNP o Sindipeto já mantém um diálogo há bastante tempo aqui com o nosso faixa livre e trazendo essa importante essa importante questão que diz respeito aos interesses da Petrobras dos petroleiros enfim da classe trabalhadora em si é o que a gente coloca aqui na prioridade no radar do nosso programa gente eu vou encerrando aqui a edição de hoje eu quero agradecer muito a participação muitas participações de vocês espectadores aqui na nossa live e quero fazer uma lembrança especial amanhã excepcionalmente nesta quinta-feira dia 12 o faixa livre vai ao ar num horário um pouquinho diferente excepcionalmente entraremos no ar a partir da uma da tarde 13 horas a gente vai trazer o faixa livre no ar ao vivo o apresentador vai ter que resolver uma questão importantíssima no horário da manhã que não tem como mudar e por conta disso a gente vai fazer a transmissão do nosso faixa livre ao vivo nesta quinta-feira excepcionalmente dia 12 a partir das 13 horas uma da tarde estaremos ao vivo aqui no nosso canal no youtube e na sexta-feira a gente já volta ao nosso horário normal então amanhã uma da tarde eu aguardo vocês aqui para mais uma edição do nosso faixa livre no canal aqui do nosso youtube muito obrigado pela presença pela participação de vocês eu desejo a todos um bom dia e deixo aqui um abraço forte até amanhã